Ok, eu acho que a gente já pode começar, então, oficialmente. Bem-vindo a todos, bom dia. Eu gostaria de abrir como presidente dessa comissão de avaliação, de promoção professor titular, abrir oficialmente a defesa do memorial, como parte da promoção da professora Laila Salmen Espíndola, da Faculdade da Saúde, Departamento de Farmácia da UNB. E essa promoção, então, a professor titular, essa defesa se dá, talvez, em um momento único para todo mundo, um momento atípico, onde essa interação virtual ganhou muita força, ou é a única maneira, atualmente, da gente interagir, mas isso acho que não diminui nada a importância desse momento para a professora Laila, momento de reconhecimento da comunidade, a sua contribuição para a universidade, para a ciência no Brasil e para a ciência no mundo. Então, eu queria agradecer a presença de todos que estão assistindo, estão conectados, e, assim, em especial, a banca examinadora, que aceitou participar dessa defesa, que é composta de professores renomados nacional e internacionalmente. Então, inicialmente, a professora Suzana Guimarães Leitão, que é professora titular da UFRJ, o professor Glaucio Zoliva, professor titular da USP, o professor José Anjos Silvério Joanazzi, professor titular, então, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E também, agradecer aos membros suprentes, José Realindo de Paula, professor titular da Universidade de Goiás, e o professor Ricardo Bentes, né, Azevedo, que também é meu substituto, é meu suplente, vamos dizer assim, professor titular da UNB. Bem, a gente vai ter, assim, o procedimento, né, é formal, é uma apresentação da professora Laila, né, por um período de aproximadamente 45 minutos, onde ela vai apresentar e defender o seu memorial, né, e, então, a seguir, nós vamos ter uma arguição da banca, de aproximadamente 30 minutos, né, para cada membro, né, e, posteriormente a isso, né, a banca se reúne para fazer a deliberação, para anunciar o resultado, então, dessa avaliação. Então, esse é o protocolo formal, né, que nós vamos seguir, e, então, dando continuidade, né, para a gente ganhar tempo, eu passo, então, para a professora Laila, né, a palavra, para que ela apresente o seu memorial, e, posteriormente, a arguição da banca. Ok, Laila, muito obrigado pelo convite, também, para participar e, né, ser o presidente dessa banca. Obrigada, professor Renato. Eu também quero iniciar aqui, professor, agradecer na banca, né, em momentos tão difíceis aí, de pandemia, todo mundo tão ocupado nos webinários aí, em tantas reuniões, conversamos disso ontem, né, como a demanda está muito grande, e eu sei que isso é um trabalho a mais, e eu agradeço muito, né, minha eterna gratidão aí, da gente estar podendo fazer isso nesse momento. Muito obrigada. Então, vamos começar aqui, então, né, que a minha vida me quer professor. Eu sou neta de raizeira, nascida e criada dentro de uma farmácia, a criança número 4 de uma família de 10 filhos. Em 1980, no meio de 1980, eu iniciei minha graduação na Escola de Farmácia da Universidade Federal de Ouro Preto, e logo na minha primeira aula na universidade, a botânica aplicada à farmácia, eu encontrei esse professor José Badini, que é um naturalista, assim, à moda antiga, apaixonante, com uma grande sensibilidade para trabalhar com os estudantes, e que norteou aí o meu caminho profissional. Minha eterna gratidão aí pelo professor Badini. No meio de 1988, eu fui para Paris, por onde eu permaneci por 10 anos, fiz um mestrado trabalhando com pólen, pólen alergênicos, né, tentando entender esses pólen, e tive a oportunidade também de ter um contrato de trabalho para trabalhar com o professor, o antropólogo botânico, o professor Jacques Barraud, junto ao Herbar Histórico, né, era uma grande emoção aí abrir aquelas caixas, né, de escicatas de plantas coletadas pelos grandes naturalistas dos anos 1700, 1800. E durante esse um ano de mestrado, nós passamos um mês, o mês de fevereiro de 1990, com o professor Henri Puig, na Guiânia francesa, né, alojado nesses carbés, que é uma espécie de acampamento para pesquisadores, em plena floresta amazônica, né, a Guiânia é 1% da floresta amazônica, onde dormíamos, tomava banho, fazíamos nossa comida, e foi uma grande aventura essa sala de aula aí na Guiânia francesa. Em seguida, em 1990, então, eu iniciei o meu doutorado trabalhando com sementes recalcitrantes, né, estudando a sensibilidade dessas sementes, a desidratação, e isso gerou um modelo que foi adotado para a conservação de sementes recalcitrantes na União Europeia. Eu fui orientada pelo saudoso professor Coma, que era um professor que tornava a vida de todos um ambiente do laboratório, um ambiente de muita alegria, muito motivador, enriquecedor, e era um professor, assim, que internacionalizava tudo, e eu aprendi muito isso com ele, e foi momentos, assim, anos muito bons. Eu fui bolsista da CAPES, e durante aí o meu último ano de mestrado, de doutorado, nasceu minha filha, Mariana, eu obtive também a dupla nacionalidade, e isso facilitou poder permanecer na França e ter os contratos de trabalho mais facilmente. Então, eu trabalhei já no último ano de tese, nos anos seguintes, na Universidade de Paris XII, em Cretei, como professora, depois voltei para o Museu de História Natural, continuando com o trabalho com herbário histórico. E antes de continuar a falar disso, vou fazer um pouco aqui, uma linha do tempo, para chegar onde eu quero aqui, na continuidade com a farmacognosia. Então, vou falar um pouquinho aqui, que já antes de Cristo, na Suméria, há 5 mil anos antes de Cristo, já tinha os primeiros registros do uso de plantas medicinais, passando pelos livros chineses e indianos. Depois, já no depois de Cristo, por exemplo, em 77, com o Dioscóides, com o livro de matéria médica, que reunia o uso de plantas medicinais. O Dioscóides é considerado o pai da farmacognosia, e durante séculos foi referência. Esse livro foi muito usado também na Idade Médica, na Idade Média, mas teve também na Idade Média algo importante, que era eles conseguirem compilar todas as plantas medicinais que eram usadas, e isso também foi levado, esse conhecimento ficou bem levado, restrito aos monastérios, que dominava esse conhecimento. E indo aqui para os anos de 1500, tem o Paracelso, com a doutrina da assinatura, que a planta guardava nela, para que ela servia. Precisa de estar muito perto da natureza e observar muito isso, para ter a sorte que o Paracelso teve. depois de entrar nos anos 1700, o Lineu, com um sistema binário de classificação das plantas, e já começa aqui um finalzinho dessa farmacognosia antiga, um iniciozinho da farmacognosia clássica, nos anos 1800, com a descoberta, por exemplo, da morfina em 1904, da quinine em 1820, o infravermelho no início do século, e a aspirina, que desde sempre é um medicamento, que permaneceu. Normalmente tem tempo de vida, a aspirina parece eterna. Nos anos 1900, aparece a espectrometria de massa, depois a cromatografia, como a gente conhece hoje, pelo Tissué, e em 1924, a penicilina. Aqui eu mudei a corzinha, que já começa realmente a farmacognosia clássica, que a gente utiliza até hoje, com, em 1940, o desenvolvimento da ressonância magnética nuclear. Nos anos 1950, o descobrimento, o desenvolvimento da vimblastina e vimquistina, pode ser anti-cancerígenos usados igual a água nos hospitais, a espectrometria de massa de alta resolução, e o CIG, em 1959. Nos anos 60, o Enovid, o primeiro anticoncepcional, medicamento revolucionário, que mudou a sociedade. o sequenciamento, a proposta de sequenciamento de DNA, em 1966, o Taxol, medicamento descoberto por triagem, na escrine de extratos de planta, o anticancerismo, e essa fonte aqui, de eletrisplay, em 1968. Seguindo, em 1970, a cefalexina, o HPLC, em 1974, o Captopril, em 1977, nos anos 80, a lovastatina, o aciclovir, o PCR, que está nos ajudando tanto hoje em dias atuais, nos anos 90, o Celecoxib, aí já começa a adentrar na farmacognosia moderna, com medicamento sintético, esse anticancerígeno, mas, sobretudo, a introdução desse termo metabolômica, proteômica, e esse sequenciamento de segunda geração de DNA, e nos anos 2010, aqui, começa, então, o sequenciamento de terceira geração, utilizando ômicas, junção de ômicas, para o desenvolvimento de fármacos. mas eu pensei em fazer essa linha do tempo aqui, pensando nesse professor, que foi em 1977, quando eu fui para a Universidade de Paris V, Paris Descartes, trabalhar com o professor Tilican, o saudoso professor Tilican, que era um apaixonado pela história da farmacognosia, por todo esse caminho, e que ele conseguiu fazer um museu muito lindo na Escola de Farmácia de Paris V, que, inclusive, tem o seu nome, François Tilican. Com plantas e partes de plantas e drogas usadas no mundo inteiro, ele conseguiu reunir tudo isso. Mas ele era também um professor que colocou anticancerígenos no mercado, um grande químico de produtos naturais e de síntese, e foi com ele que eu aprendi a farmacognosia clássica e vim para a Universidade de Brasília, e foi uma época muito importante, porque foi quando eu tive clareza que eu queria retornar ao Brasil, que eu gostaria de servir ao Brasil e também que minhas crianças crescessem aqui. durante o meu... Quando eu defendi minha tese, eu estava grávida do meu segundo filho e, antes de vir para o Brasil, eu tive o meu terceiro filho que veio com um mês e meio para o Brasil. Então, chegamos aqui na Universidade de Brasília e eu tive muita sorte mais uma vez. Já dizia Riobaldo que existe um norteado para a vida, e eu estive norteado quando era estudante, depois em Paris e quando eu vim fazer o meu concurso, eu conheci o professor José Elias de Paula, que era um grande botânico e conhecedor do Cerrado, e com ele a gente pôde construir um banco de extratos de plantas, então, do bioma Cerrado. sendo sempre envolvendo os estudantes. Esse banco de extratos, nós tivemos, começamos, então, nessa farmacognosia clássica, fazendo o fracionamento bioguiado desses extratos escolhidos, mas para isso a gente fazia o screening. Então, nós podemos citar aqui, como exemplo de publicações de screening, trabalhamos com parasitos, Leishmania, Tripano soma cruzi, Tripano soma brucei, Gambiense, Plasmodi falcíparo, são modelos de parasitos que nós utilizamos, e trabalhamos também com avaliação de toxicidade desses extratos e com larvas de Aedes aegypti, já com publicação em 2006 e testes feitos em triatomínios também, junto com a equipe aqui da universidade. E desenvolvemos bastante essa parte de atividade de fungos patógenos também no laboratório. que foram isoladas. eu vou exemplificar agora algumas das substâncias que foram isoladas. Escolhi aqui por assunto, então vou falar um pouco de substâncias que foram por isolamento, bioguiado pelo teste meximânia, isolamos tocotrienóis, xantonas, amidas, flavonoides, inclusive com atividade interessante, e quinolinas. Essas quinolinas aqui, vou falar um pouquinho porque teve esse alcaloide aqui que era oleoso e volátil, mas era muito ativo em Leishmania Donovani e então nos interessamos nisso. Uma primeira aluna minha de doutorado foi para Paris, para a Universidade de Paris XI em Chateaunei Malabry e depois de passar nove meses misturando esse composto tentando fazer um sal, chegamos nesse sal canfosulfônico de 2N propilquinoleína que foi passou para o passou para o o testes de fase clínica 1 junto ao DNDI né e mas infelizmente foi cardiotóxico e esse estudo clínico não foi continuado. Bom, agora um pouquinho sobre os testes em plasmódio esses testes foram feitos em Paris na realidade mesmo estando no Brasil a gente continuava muito ainda trabalhando em Paris então foi quando isolamos aí compostos em glicosídeos né flavonoides e florglucinóides com esse flavonoide aqui com atividade bastante interessante em plasmódio de falcícara. O outro teste foi em tripanossoma cruzi onde isolamos flavonoides piterocarpanos uma série de compostos com esses piterocarpanos bem ativos e vou fazer um destaque aqui para esse de terpeno né esse clerodano de terpeno que foi o primeiro composto que nós isolamos no laboratório que eu isolei com as minhas próprias mãos junto com os estudantes os primeiros estudantes que nos acompanhavam e que foi nosso primeiro artigo do laboratório era uma festa quando tudo ia avançando os fungos patógenos que é o outro modelo usado onde testamos óleos essenciais que foram isolados glicosídeos piterocarpanos quinonas mas vou destacar aqui esse piterocarpano isolado de uma planta do cerrado com um mic bastante promissor mais compostos isolados e testados em fungos patógenos glicolcaloides flavonoides e essas lactonas aqui que foram testadas em uma série de dermatófitos e leveduras trabalhamos também além dos extratos de plantas com fungos endofíticos nós isolamos compostos de um dos fungos endofíticos uma série de compostos e o outro aqui para ilustrar que foi testado em bactérias e fungos patógenos a gente sempre avaliava a citotoxidade para ver um pouco a especificidade desses compostos e determinar o índice de seletividade esse composto aqui a pirocidina C que era um composto inédito também foi muito ativo nessa bactéria estafilococcus aureus bom logo no início do nosso trabalho fizemos testes em células de câncer eu nunca instalei esse teste no laboratório eu achava vamos fazer com quem já faz então fizemos com a equipe na época da UFC e publicamos esse artigo de screening e isolamos aí também alguns compostos e eu fiquei com isso que queria continuar investigando explorando a atividade desses compostos em células de câncer mas eu fiz isso gostaria e fiz isso então no Instituto Nacional do Câncer nos Estados Unidos aproveitando da estrutura e do painel de linhagens celulares com 60 células isolamos alguns compostos e quando eu voltei para o Brasil nós adicionamos os resultados obtidos nos Estados Unidos com estudos de metabolômica que nós começamos a fazer no laboratório na realidade já tinham 5, 6 anos que eu queria fazer esse passo para a farmacognosia moderna usando então a metabolômica e essa planta justificava muito esse estudo de metabolômica porque na literatura descrevia que esse composto que nós isolamos só existia nas raízes de plantas dessa família e como nós temos um banco de extratos e nós tínhamos nós temos 25 21 extratos de plantas dessa mesma família de diferentes órgãos obtidos com diferentes solventes e isso é muito bom para a metabolômica porque a gente consegue comparar analisar compostos que são diferentes mas que tem como você analisar essa diferença porque eles têm algo parecido como serem da mesma família e das mesmas plantas só que obtidos com solventes diferentes e bom a gente pôde verificar que a pristimerina que nesse hitmap aqui essa primeira linha ela está presente em diferentes órgãos de diferentes plantas não apenas na raiz mas foi detectado inclusive em folhas tronco etc o banco de extrato ele é muito bom para fazer essa farmacognosia moderna é diferente mas tem algo que pode ser comparável um pouquinho da estrutura do NCI primeiro impressionante um prédio altamente simples aqui montado e quando você entra dentro é onde tem a coleção aqui cada tonel desse aqui é uma célula diferente né são 60 células diferentes aqui imagens do laboratório onde eu fiquei e esse casal aqui o Kark Gustafsson e a Hyde Bokesh os amigos eternos aí que eu fiz nos Estados Unidos e que já o Kark veio aqui já três vezes e quer vir ficar no Brasil para trabalhar com a gente durante dois anos já chego lá nesse projeto uma outra coisa impressionante é o cuidado né de guardar essa coleção aí de amostras de substâncias e de plantas do mundo inteiro né cada caixinha dessa aqui são amostras de extratos e de substâncias isoladas tudo codificado né as plantas os armários com reserva é uma organização assim exemplar foi muito bem foi muito bom ver isso daí né e poder aplicar aqui no Brasil obrigado aí CNPq que eu fui bolsista do CNPq quando eu estava no meu doutorado e aí surgiu uma nova oportunidade né quando eu retornei no final de 2015 e no início de de 2016 né com os acontecimentos do Zika vírus com as crianças com microcefalia essa mamãe aqui foi uma mamãe assim exemplar né que fazia assim um amor revolucionário para cuidar dessa criança e isso daí a gente encontrou forças né nessas crianças e nessas mães para poder enfrentar esse esse projeto e esse projeto começou com análises de amostras recebidas pelo Ministério da Saúde no momento da da epidemia do Zika né do Zika com tanta angústia com tanta pressão popular né e eles recebiam amostra e graças às análises que a gente fez química e biológica esse produto não foi utilizado adquirido pelo Ministério para o controle do mosquito simplesmente ele não era ativo e a gente conseguiu com isso então é a ter esse projeto após esse um ano de discussões a partir de um termo de execução descentralizada ou seja o Ministério da Saúde descentralizou um recurso para um outro órgão público que é a Universidade de Brasília para executar um trabalho de interesse de saúde pública esse contato com o Ministério foi feito pela diretora na época da Faculdade de Ciências da Saúde professora Maria Fátima de Souza esse projeto tem quatro componentes e nós coordenamos então o componente um que é a pesquisa para o controle do vetor então foi uma oportunidade mas um desafio também tentar alcançar alguma coisa para o controle do Aedes aegypti esse mosquito cada dia mais poderoso mas também era uma oportunidade de adaptar novas tecnologias no país de implementar a farmacognosia moderna de ensinar e de aprender o uso da metabolômica que pode ajudar nesse desenvolvimento de fármaco e acelerar esse processo e quem sabe a gente ajudar a gente cumprir essa missão de controle do vetor e publicações de artigos científicos que eu vou falar daqui a pouco sobre isso então para isso nós tivemos que montar uma rede aliás quando estava nas negociações do projeto eu já comecei a montar a rede teve alguns professores que ficaram sabendo que estava com essa responsabilidade junto comigo depois que na época falaram essa Laila é doida mas que depois hoje fala graças a Deus você foi doida porque nós vamos entregar um produto e estamos muito perto disso então são várias universidades montamos uma equipe de co-coordenação do projeto então eu estou aqui em Brasília coordenando mas a USP de São Paulo co-coordenação a USP de Ribeirão Preto com a equipe forte de co-coordenação do projeto e a Unesp de Araraquara e a Universidade Federal do Ceará também fizemos uma equipe internacional então continuamos nossas colaborações na França estabelecemos novas cooperações nos Estados Unidos sobretudo para reforçar os testes que a gente já faz desenvolver novos testes de repelência e colaborações que já tínhamos e que continua com a Aedes aegypti no Canadá no Panamá na Universidade das Antilhas da Goiânia na Grécia Suíça Alemanha e Bélgica Oi? Ufa, resolveu Já falei 30? Bom começamos então o projeto estudando a resistência dos mosquitos aos inseticidas utilizados no DF porque temos que encontrar substâncias mas temos que ver as condições desse mosquito então tudo que vocês veem aqui de pontinho vermelho são ovitrampas que é o recipiente com água e essa plaquinha aqui de Eucatex para o mosquito fêmea fazer o pouso e poder colocar os ovos então fizemos aqui nessas três cidades satélites Braslândia Sobradinho Guará com esses pontos de coleta dos ovos esses ovos foram trazidos para o laboratório e eclodidos e avaliamos então os compostos usados pelo DF e foi detectado essas resistências inclusive do Malation que é o produto usado hoje como adulticida e no fumacê então tá começamos a prospecção de extratos e substâncias comerciais e da biodiversidade diferentes organismos recebemos amostras aí do Brasil e do mundo para testes na UNB sua linda meu orgulho é você montamos incrementamos a nossa estrutura também com apoio de projetos compramos o espectrômetro de massa esse laboratório recebeu o nome do senhor Geraldo Ribeiro da Silva que era inclusive o técnico administrativo que fazia as compras dos equipamentos internacionais da UNB sem o qual a gente não poderia ter adquirido esse trabalho esses equipamentos trabalhamos muito junto com o Instituto de Química da UNB nosso parceiro com esse ressonância aí que também merece um abraço umas imagens aqui do laboratório de farmacognosia com sistemas de cromatografias usados em 2005 nós construímos o laboratório do professor José Elias de Paula em homenagem ao nosso botânico que é um prédio anexo externo à faculdade de saúde que era onde recebíamos as plantas quando chegávamos do campo até hoje nós fazemos isso é o local onde recebemos as plantas mas esse local foi adaptado para adequação do insetário então o insetário armou-contro foi necessário adaptar todo o sistema um laboratório de nível de segurança 2 para implementar as normas exigidas pela Organização Mundial de Saúde para esses testes então está a criação do Aedes aegypti os ovos com a eclosão as larvas no quarto estádio as bandejas de larvas onde está escurinha aqui onde as larvas gostam de ficar acumuladas para fazer as novas gaiolas é preciso separar as pupas machos de fêmeas olhando na lupa é um trabalho grande montamos a gaiola um macho para cada três fêmeas a alimentação é feita com sangue de cavalo que é tem uma linha doadora no hospital universitário da UNB então nós alimentamos com sangue as fêmeas para a maturação dos ovos e a solução açucarada para os mosquitos o mosquito macho aqui nós temos uma diferença entre o mosquito fêmea e o mosquito macho com as antenas mais desenvolvidas aqui essas pluminhas a oviposição é feita num recipiente com água e o papel de filtro onde o mosquito fêmea pôs então deixas os ovos recuperamos esse papel os ovos aqui dá para ver os ovos já com as larvas começando a sair as larvas L1 saindo dos ovos aqui nós vemos as larvas as L3 que são usadas nos testes as larvas não tratadas e tratadas colocamos as pulpas na água dentro da gaiola em um dia os mosquitos começam a emergir aqui temos o mosquito emergindo aqui da larva fazemos o teste aduticida nessas garrafas impregnadas com o produto a garrafa controla e com a substância e aqui a diferença da pulpa não tratada e tratada aqui a área do laboratório é bem bonita porque tem uma reserva de cerrado atrás que é aberta a gente vê então essa área essa sala ela é climatização normal e isso que já é a climatização necessária para o mosquito a temperatura de 27 graus Celsius mais ou menos com 70% de umidade e aqui os copos é realmente tipo indústria que é as normas da OMS esses testes no copo a leitura do teste então é feito nessa sala tivemos que implementar no início testes em placas para poder fazer o screen de extratos e sobretudo de substâncias puras que nem sempre a gente tem grande quantidade para colocar em um copo cheio de água todas as substâncias as amostras ativas são avaliadas em zebrafish em colaboração com o laboratório aqui da UMB nós temos um pós-doc que faz esses testes junto com os nossos estudantes essas substâncias selecionadas e também as formulações são testadas semicampos em maior volume de água é muito importante para determinar a residualidade é preciso que a gente ache um composto uma formulação que possa ter uma eficácia de atividade mais prolongado e sem ser tóxico para os outros organismos então não não é fácil mas está dando certo isso aí outras imagens aqui desses testes no balde ou seja nós juntamos essa equipe aqui e falamos vamos fazer uma frente todo mundo investindo muito forte para primeiro encontrarmos um larvicida existem os outros testes são feitos mas agora nós estamos finalizando já prestes a entregar os primeiros produtos que é de atividade larvicida aqui aqui a turma aqui de Ribeirão o professor Paulo César Vieira João Calegário Norberto e os outros professores Letícia Dilberto Vanderlan o professor Sebastião aí que veio do Pernambuco que trabalha com a gente no laboratório químico de síntese então as estratégias para obter moléculas normalmente usadas é o screen desde a coleta preparação atividade biológica fracionamento biodeado até chegar no composto como o taxol por exemplo que foi descoberto assim mas Ricardo cadê o Ricardo pronto foi não queria passar desculpa mas aí quando a gente testa o banco de estratos fizemos o screen lá nas plaquinhas em 901 estratos testados 19% foi ativo então a gente teve que agora entrar no uso da metabolômica da farmacognosia de moderna para evitar reisolamento de substâncias conhecidas para prevenir degradação durante o isolamento prevenir perda de substâncias minoritárias no isolamento e acelerar o processo de isolamento quando o target é conhecido a metabolômica eu vou resumir bem rápido aqui é como se a gente olhasse para esse gráfico aqui e visse o inativo está aqui o ativo está aqui então se o ativo está aqui vai ser isso aqui mas só que não é tão simples assim que é bastante complexo e precisa usar as análises estatísticas para isso mas a metabolômica indica qual é esse esse composto por exemplo se a gente usar aqui isso foi um artigo que a gente publicou no Scientific Report agora em 2020 essas diferentes partes da planta diferentes solventes os vermelhos são as amostras que foram ativas mas é impossível você olhar isso aqui e falar isso é tal composto então justamente essas análises de metabolômica permite fazer isso os dados de MS consegue reunir aqui os os extratos inativos e ativos né o vermelho é o inativo e o verde é o ativo e isso foi reproduzido aqui nos dados de MS MS né onde a gente tem esses nodos essas bolinhas indicando aqui a atividade desses extratos e a semelhança conexão entre eles e é mais ou menos esse esquema aqui né que eu estou falando e depois nós checamos e isso realmente se a gente obtém pelo fracionamento bioguiado o nosso resultado encontrado na metabolômica né mostrou aqui coincidiu com a amostra que era ativa né no outro fracionamento aí é como diz os meninos do laboratório a metabolômica não mente né professora fizemos várias reuniões com o ministério da saúde aqui era o Rodrigo Saíd coordenador geral do programa nacional de controle e prevenção aí das doenças transmitidas pelo Aedes né para direcionar um pouco o projeto que tinha um impasse aí entre patentes e domínio público mas essas são as patentes feitas né nanos emoções aí de de um dos compostos que serão entregues né com formulação estável hidrossolúvel 100% mortalidade de baixo custos de coisas que não são tóxicas que usamos na nossa alimentação aí diariamente fizemos também encapsulamento com essas com leveduras e deu muito certo é biodegradável e uma coisa interessante que nós patenteamos e que está em fase de licenciamento com uma fábrica que está sendo prevista na Bahia para produção que foi junto com o professor da química que é o CEDOT que são nanosferas de carbono né que permite solubilizar substâncias que são apolares né e permite então fazer essa formulação hidrossolúvel e ele também tem uma deixa uma fluorescência e por microscopia a gente consegue identificar né aonde essa substância está na larga o pessoal de Ribeirão Preto também da USP fez outros comprimidos né polímeros aí usando polímero hidrofílico que é muito usado na indústria farmacêutica que é barato não é tóxico e conseguimos aumentar a residualidade de ação de um produto aí também muito interessante que a gente usa no nosso dia a dia da nossa alimentação e que deu muito certo será outro produto entregue em breve os testes em semicampo já foram feitos e agora já na fase de passar para testes a campo e essa foi uma outra formulação feita com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte que foi Nano Encapsulação também a partir de óleo de canela uma síntese feito inspirado nesse óleo e que também deu certo é isso mas bom houve no início um represamento de artigos por causa do Ministério não determinar se queria que fizesse essa inovação as patentes ou se poderia publicar e bom agora nós separamos chegou nesse o impasse foi resolvido o que vai para a patente fica então guardado e o que pode ser publicado está sendo aí liberado então nós temos artigos submetidos artigos aí preparados para submissão ou em elaboração o CAPS PRINT o projeto internacionalização da CAPS veio para colaborar aí com Arbol Contro porque a gente pôde então deslocar mais facilmente ainda os estudantes e poderemos receber os professores após a pandemia em testes de repeleste que precisávamos elaborar mais no laboratório então pôs no laboratório do mundo onde faz isso com destreza aí que são inclusive os laboratórios da Organização Mundial da Saúde os nossos resultados de 2016 2018 foram publicados nesse portfólio né impresso que agradou bem aí os políticos ficou bem bonitinho obrigada aí o Daniel que foi o artista do portfólio tentamos fazer uma divulgação do nosso trabalho o Instagram realmente a moda do pedaço aí que dá para poder fazer isso e ter um contato mais próximo com as pessoas desde o início em 2000 fizemos um trabalho com os raizeiros os detentores do conhecimento tradicional e até hoje temos uma das raizeiras do Celipe que participa de disciplinas aí de plantas medicinais as disciplinas de campo junto com a gente e o trabalho com a Fiocruz com as crianças aí os estudantes do ensino médio que é o Fórum Ciência e Sociedade o CAPSprint aí estou coordenadora do programa de pós-graduação em ciências médicas desde o ano passado então estamos investindo forte aí nos deslocamentos na internacionalização né graças ao CAPSprint e fizemos um evento importante com a Universidade da Califórnia em Davis em setembro com o apoio da Embaixada dos Estados Unidos isso é o deslocamento dos estudantes aí para os repelentes esse entendimento do mecanismo de ação recebemos também o CARC aí do NCI opa isso ainda como coordenadora fizemos um movimento muito forte junto do hospital universitário tentando reunir não só os nossos docentes mas os médicos né os residentes e para poder se envolverem na pós-graduação mudamos até o edital liberando que os residentes passassem direto motivando né para que eles passassem direto para o doutorado temos pedido aí de 36 médicos residentes querendo fazer doutorado na próxima seleção criamos também recentemente o Instagram é um projeto importante que foi feito de internacionalização quando estive na presidência da Sociedade Brasileira de Farmagnosia foi o projeto respondendo o edital aí do CNPq de internacionalização das sociedades científicas onde nós reunimos então a Sociedade Americana de Farmagnosia a Francesa e a Alemã de Farmagnosia um outro projeto que participamos também foi o ChambioFlight que é um um projeto da União Europeia de quase 500 mil euros né que deslocou pessoas de sete países diferentes isso aqui a equipe do laboratório onde eu aprendi a farmagnosia com o saudoso professor Tilly Kahn hoje sobre a direção da professora Sylvie Michel fizemos importantes projetos na Goiânia Francesa com o CNRS em busca de fungicidas uma atuação muito grande aí na Universidade das Antilhas e da Goiânia não só de pesquisa banca de teses de concursos escolas de verão enquanto estava na presidência da farmagnosia com aulas em sala de aula mas sobretudo no campo em plena Amazônia e no Macapá que eu gosto muito o congresso internacional de farmagnosia né o primeiro congresso com a presença e participação das sociedades de ignosia do mundo e esse congresso em Goiânia junto com o professor José Realino onde os estudantes 120 estudantes da UNB nos acompanharam aqui para representar todos os congressos que nós já organizamos e foi importante nessa época um contrato com a Eusevia que internacionalizou de vez e colocou no rumo certo a revista brasileira de farmacologia a minha representação na sociedade brasileira para o progresso da ciência SPBC no CEGEM na comissão de gestão de patrimônio genético isso é uma cena aqui da reunião dos conselheiros como diz o meu colega da ABC o Brasil é aqui e é isso não vou me deter mais nesse assunto aqui da SPBC homenagem aqui ao nosso saudoso e querido professor José Elias de Paula numa frase do laboratório nós e o Cerrado sentimos sua falta professor muito obrigada obrigada aos estudantes os de antes e os de hoje por terem construído o laboratório de farmagnosia o banco de extratos todo o conhecimento gerado e essa meninada aí é o futuro do Brasil é a esperança de prepará-los perdi aqui a minha mudança Ricardo foi é os meninos de hoje o professor Sebastião está aqui no meio dos meninos de hoje obrigado professor Sebastião nosso químico de síntese aí de Pernambuco que veio trabalhar o João de Ribeirão Preto e meus braços direita e esquerda em nome desse evento aqui feito em 2007 para celebrar os 20 anos do curso de farmácia enquanto estive chefe do departamento de farmácia junto com a professora Lorena eu agradeço a todos os meus colegas e amigos os professores e o corpo técnico do curso de farmácia da faculdade de saúde e também da faculdade de medicina habitamos o mesmo prédio a mesma casa e nesse momento aqui de formatura de tanta gratidão tanta saudade aí com um gostinho de dever cumprido agradeço a todos os estudantes do qual eu tive a honra de ser professora agradeço os órgãos de fomento o Arbocontro o Ministério da Saúde CAPS NPQ FAPDF os INCT mas também os órgãos franceses que proporcionaram a minha formação os projetos de pesquisa e a formação dos meus estudantes agradecer a Mata Atlântica Amazônia e ao Cerrado que concederam a história dos meus professores a minha história e a dos meus estudantes ao Marcelo por me ter feito herdeira do violino de ouro preto e me entender que essa música é como um sopro de vida que me enche de esperança de alegria e me dá forças para continuar aos meus filhos Mariana Sebastián e Valantan esses meninos que encantam minha vida que me dá alegria que enfeita que clareia muito obrigada por vocês entenderem a mãe que trabalha por celebrarem todas as vitórias nesse caminho e por toda essa imensidão de amor para fazer a gente continuar obrigada Mariana obrigada Sebastián obrigada Valantan obrigada professores por me ouvirem ok professora Laira muito obrigado pela sua apresentação eu gostaria que os membros da banca por favor ativassem a câmera por favor vocês estão me ouvindo para a gente dar início agora a segunda etapa dessa avaliação né onde a banca então vai proceder a sua erguição né e também fazer seus comentários sobre a sua atuação né e depois daremos o veredito sobre a sua aprovação como professor titular né então vou passar já sem telongas para a palavra para a professora Suzana Guimarães Leitão para iniciar nossa apresentação como deferência as mulheres né e professor então ela tem doutorado em química em produtos naturais né pela UFRJ e é professor titular então da UFRJ atuando principalmente na área de produtos naturais e bioreativos né já tem uma vasta experiência então nessa área então gostaria professora Suzana por favor você fizesse as suas seus comentários sobre suas observações obrigado então obrigada Renato pela por essa breve introdução e apresentação eu já imaginava que ia ficar e ser chamada primeiro né e eu queria dar os parabéns a Laila por essa lindíssima apresentação é é uma apresentação foi fantástica muito bonita uma pena a gente não estar virtualmente e não poder ouvir aquela salva de palmas que se tivéssemos no auditório certamente você teria ouvido aqui porque realmente é muito bonita a sua a sua carreira é eu adorei ler o seu memorial e e a sua apresentação então ela ela veio recheando de fotografias né a beleza desse desse memorial o memorial é uma parte eu acho que é muito emocionante da carreira de cada professor titular que o prepara para apresentar nesse dia a gente faz a gente vai revisitando o que já fizemos e tem a oportunidade de constatar né quanta coisa é feita ao longo de uma de uma carreira brilhante tão bonita como como a sua eu adorei ler o pré-textual né com todas aquelas citações que fazem alusão ao sonho né que se não forem sonhados não são realizados né a gente precisa sonhar sempre e eu acho que a sua carreira ela reflete exatamente isso que está naquelas letras das das poesias das músicas ela é raça força gana fé e determinação isso daí nada disso te falta tá eu acho que avaliando né toda essa tua esse teu percurso como colega de tá cortando tá ruim o som cortando oi voltou voltou então avaliando né essa sua trajetória como colega de sociedade brasileira de farmacognosia né eu sempre pude admirar e continuo admirando ainda mais com esse último projeto mega projeto maravilhoso a sua capacidade agregadora de pessoas isso é um eu acho que é uma característica sua essa capacidade agregadora de pessoas né essa energia e determinação para realizar grandes projetos né se lançar no escuro imagina ir para França né sem 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 nada concreto naquele naquele momento né depois de três meses lá que você começou o mestrado né então essa coragem isso é isso é único seu isso é importante isso daí eu acho que permeou né e permeia a sua a sua carreira ou seja você não tem medo de nada né eu acho que essa tua capacidade também de formar recursos humanos a gente olha no seu currículo a quantidade de alunos que você formou e continua a formar né e essa capacidade de criar o ambiente de formação não só formar mas criar o ambiente de formação inclusive de alto nível né eu acho que isso é importante na sua carreira e isso é a fé na gente né ter fé na gente que é o que tá também no seu nos seus na poesia pré-textual que eu achei linda eu também me admiro e acho muito bonita as homenagens que você fez ao longo da sua carreira né lá no memorial você não comentou mas no teu memorial eu li achei muito bonito a sua a primeira botica do badine né que você abriu em homenagem ao professor do seu professor de botânica aplicada depois as homenagens através dos nomes no laboratório né o professor José Elias de Paula e depois ao senhor José Geraldo da Silva quer dizer isso é muito bacana eu acho muito bonito isso é gratidão né e essa gratidão eu acho que é muito bonita de se observar na sua na sua vida em todas as homenagens que você prestou eu na sua na sua carreira eu acho que eu gostaria de destacar a sua participação sempre como voz ativa né eu acho que a sua participação no CEGEM né que você falou talvez muito brevemente aqui né na tua apresentação de memorial porque é tanta coisa para apresentar né mas a sua participação no CEGEM ela foi importante para todos nós enquanto comunidade que trabalha com biodiversidade você foi uma voz ativa né e continua sendo essa voz ativa de luta e de orientação técnica tá que foi tão importante principalmente na na edição da primeira medida provisória onde onde ficamos todos muito amarrados e nos sentimos de pés atados e a tua participação ela foi importante ali no na como conselheira né do do conselho de gestão separando o que que era pesquisa científica de desenvolvimento tecnológico ou bioprospecção isso foi fundamental para que todos nós conseguíssemos continuar trabalhando né na nossa área de produtos naturais com plantas medicinais brasileiras que eu acho que a gente tem que trabalhar as nossas plantas não tem que trabalhar planta de fora eu acho que você tem feito isso com brilhantismo também ou seja lutando para que nós possamos pudéssemos ter o ambiente então eu acho que você tem essa esse histórico de luta para criar o ambiente de trabalho não só para você mas para toda a comunidade então eu acho que isso é é bonito na sua carreira e eu eu acho que a farmacognosia e quem trabalha com biodiversidade tem a agradecer a você por essa por essa tua participação por essa por essa luta por essa voz que ecoa fora da universidade porque é muito confortável para o pesquisador falar dentro da universidade para os seus pares para quem nos conhece ou tem a mesma linguagem e falar fora da universidade eu acho que isso é um dom aquele dom de você com esse seu jeito com essa fala mansa esse jeito sim mas que você que mais que é exatamente mineirinho mas que é profundo e que é convincente e que tem esse trabalho de formiguinha que vai fazendo e vai convencendo porque é sempre convence porque é embasado não é um discurso vazio é um discurso embasado técnico e por que não carinhoso porque você tem essa forma carinhosa de tratar todo mundo e isso faz parte desse espírito agregador eu acho eu também destaco a tua importante capacidade de responder a essas urgências de saúde pública esse projeto Arbo Control é um projeto maravilhoso eu acho que é fantástico e isso daí é sempre motivado pelo coração pela vontade de se doar para o seu país e por isso você voltou da França eu acho que isso depois de ter passado 10 anos lá talvez muitas pessoas não teriam voltado eu acho isso muito bacana e isso mostra exatamente o quanto você queria e o quanto você contribuiu mostra reflete o quanto você queria voltar e contribuir para o seu país então dentro desse espírito eu acho que eu tenho talvez algumas poucas perguntas que eu gostaria de te fazer de natureza filosófica mesmo a primeira delas eu acho que me tocou bastante quando você comenta logo no início do teu memorial é uma coisa que permeou a tua vida acadêmica é o rodar o mundo que foi influenciada por um professor que falou para você que era importante rodar o mundo e você rodou mas você rodou e trouxe a internacionalização para a sua carreira e novamente trouxe a internacionalização para a sua universidade para a sua faculdade como uma forma de ver e mover os projetos tanto que não é de admirar que você hoje está coordenando o CapSprint que é uma forma importante de internacionalização e eu acho que isso é bastante importante eu vejo hoje eu queria saber a sua opinião do cenário atual e a internacionalização e como você vê isso para o futuro das universidades lembrando eu gosto de lembrar muito do Linneu Linneu tinha conta-se que ele tinha uns 500 discípulos ao longo de vários ao longo da vida dele em lugares tão variados quanto a Bissínia enfim e por isso ele descreveu tantas espécies no mundo inteiro praticamente são assinadas e descridas por Linneu então eu vejo isso talvez como primórdios da internacionalização eu queria que você comentasse um pouquinho no cenário atual o que você pensa e como ser professora titular pode mudar isso ou contribuir para isso dentro da sua universidade obrigada Suzana você falando aqui dos primórdios me veio a primeira vez que eu voltei do Brasil um ano depois de estar na França eu encontrei um primo ele falou assim ah o vovô veio e você foi lembrando que eu sou neta de de libanês olha que bonito e bisneta de sírio então foi isso e eu fui para a França e continuei internacionalizando o pai das minhas crianças é francês meus filhos são metade franceses metade brasileiros ou inteiros brasileiros e inteiros franceses e na França com o professor Daniel Coma ele tinha isso muito forte ele fazia os alunos da graduação na época quando eu estava no laboratório eu tinha que arranjar professor no Brasil para receber os alunos de graduação aqui no Brasil e isso eu acho que muda e agora que abre não é porque o outro lugar é melhor é o jeito que é o outro lugar é você ver o jeito das pessoas ou como elas trabalham ou qualquer coisa que você vê até no Brasil quando eu vou em outro laboratório eu vejo alguma coisa que me desperta e eu implemento depois no nosso dia a dia no laboratório então é isso é a necessidade de ter um outro de ver ouvir e falar diferente eu acho que isso aí pode contribuir com esse amadurecimento de lembrar a todo mundo e a cada estudante que nós não somos únicos no mundo que nós temos que abrir todo mundo não vou nem entrar no contexto político sobre isso mas bom sobre a pandemia o que eu estou fazendo agora o meu filho até brincou ah mamãe daqui uns dias você vai falar pandemia é meu estilo de vida liberando sua bike pandemia é estilo de vida eu me reuni com professores do mundo inteiro e estou montando aulas para a pós-graduação espero fazer o mesmo para a graduação falo ah vocês não podem vir mas vamos fazer isso junto né então é um é um jeito de adaptar vamos ter que adaptar agora as atividades fora de sala de aula ou práticas né que eu gosto muito de fazer isso porque eu acho que isso aproxima muito do estudante temos muito estudante fragilizados hoje eu não sei como vai ser esse reencontro após pandemia com esses meninos fragilizados e onde eu falava o campo e a prática é um aliado eu quando eu era estudante eu aprendi isso com o professor Badini ele é a natureza era um forte aliado dele para poder mexer com os jovens né ele tinha um dom mesmo para isso é verdade é apesar de nós estarmos conseguindo superar né as barreiras através do virtual eu também acho que o presencial ele é importante na formação e a prática né estávamos até discutindo isso ontem né a prática ou colocar a mão na massa ou ver como funciona e exercitar ali a memória fotográfica isso é isso é fundamental e estar junto nós somos ser humano e agregário né o estar junto é importante para a formação também né Laila outra outra ponto que eu gostaria que você comentasse que é na verdade uma questão que sempre eu pensei sempre tem me digamos me atribulado talvez ao longo da minha carreira e dos longos anos e que a gente vê sobre a pesquisa de produtos naturais você teve uma grande tem uma grande participação em pesquisa de na área de doenças negligenciadas né e eu vejo teus resultados tão bonitos né e se a gente vai na literatura pesquisadores brasileiros tem milhões de resultados com substâncias isoladas bioativas para leishmaniose para para doença de chagas né e a gente a gente vê que praticamente quase nada de quase nenhum fármaco né advindo dessas pesquisas e isso contrasta muito né com a situação atual que nós temos né de pesquisas na área de vacinas que estão em desenvolvimento para tratamento da covid-19 né a gente já tem aí em torno de 130 se não talvez mais ensaios clínicos com vacinas em desenvolvimento né e vacinas aí sendo desenvolvidas em tempo recorde né então eu queria e isso é um contraste muito grande que se a gente vai na literatura e ver artigos de revisão ver trabalhos com doenças negligenciadas no Brasil e no mundo né principalmente leishmaniose doença de chagas são duas doenças que ainda acometem muitos brasileiros né de forma bastante contundente né eu queria que você comentasse um pouquinho esse esse contraste desse 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 cenário né o que que você o que que você acha disso né é bom assim Suzana comparar o covid com doenças negligenciadas eu acho difícil porque o covid atingiu a todos né o mundo inteiro é o ponto que eu queria é então fica difícil mas sobre todos os dados que a gente tem na literatura sobre isso né tava até comentando isso com o meu pós-doc outro dia que é temos que estudar não sei se eu vou dar conta computação pra análise de né esses big dates aí de reunir né os dados que nós temos pra tentar tirar algo disso aí e avançar né eu acho que isso daí entra na farmacognosia moderna aí pra gente poder conseguir avançar nesses pontos aí de analisar esses dados mas quem tem que fazer esse movimento somos nós né então eu acho que é formar os recursos humanos e tentar avançar aí pra farmacognosia mais moderna pra poder a gente contribuir com isso né quando eu falo do interesse dos Estados Unidos por exemplo em disponibilizar a coleção inteira do NCA e mandar pesquisadores pra vir trabalhar aqui com a gente dois anos eles têm uma preocupação que é o Zika vírus né então é assim se tem coisas que atingem somente a gente né ou sobretudo a gente eu acho que nós temos que formar as pessoas e tentar avançar pra auxiliar nessas questões né e o Covid no meio disso aí só veio complicar tudo nós inclusive iniciamos projetos no hospital universitário que é as co-infecções nós estamos com muitos casos de co-infecção nós pegamos as notificações feitas no DF cruzamos dados nós tínhamos até o início de maio né contando do início do Covid no Brasil até o início de maio nós já estávamos com 129 casos de co-infecção Covid e dente e isso esses dias tem alinhado é e não são só essas as co-infecções está tendo o caso no hospital universitário com a infecção Covid e ranceníase Covid e tuberculose Covid assim é um negócio muito assustador né então que interessante esse trabalho tem que tentar envolver esses profissionais saúde que estão na ponta nos hospitais e tentar analisar tudo isso todo mundo junto para avançar é verdade é então Laila acho que eu não sei eu tenho tempo ainda e eu não estou cronometrando não sei você está sem microfone Renato desculpa não ainda tem ainda tem um tempo ainda ainda tem um tempinho tá então eu vou eu vou então eu queria que você eu gostaria Laila obrigada Renato eu gostaria que você fizesse um último comentário Laila sobre um pouquinho sobre o ensino de de farmacognosia né eu vi que dentre as disciplinas né que você ministra tanto para graduação quanto para graduação tem várias disciplinas onde você tenta trazer um pouco sair né da farmacognosia aquela tradicional que nós ensinamos né para tentar trazer conceitos mais modernos e cobrir outras áreas né que ficam de fora daquela do ensino formal da farmacognosia trazer aspectos também de da pesquisa e eu queria que você comentasse como você vê né o ensino da farmacognosia hoje é importância não só no currículo de farmácia né para formação hoje nós vemos uma importância grande né e nós vimos crescer os a demanda por cursos de formação na área de fitoterapia e nós estudamos né as plantas medicinais a farmacognosia trabalha com as plantas medicinais e fitoterápicos isso é um ponto bastante importante né e aí eu gostaria de te perguntar como é que você vê essa questão do ensino da farmacognosia hoje como modernizar como adequar para a gente para as respostas à sociedade e uma demanda desse mercado crescente de profissionais né o conselho federal de farmácia ele hoje ele regulamentou né a prescrição em fitoterapia pelo farmacêutico né seguindo aí no 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 teio de outras profissões que o fizeram até algumas até antes né do do conselho federal de farmácia eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre como você vê a farmacognosia dentro da farmácia do ensino da farmácia né e às vezes quem sabe até fora dela né como formação de de outros profissionais pra gente trocar uma ideia sobre ensino que a gente gosta de discutir dentro da sociedade né então gostaria de saber tua opinião e que você comentasse um pouquinho né sobre sobre isso nessa tela aqui nós somos três professores de farmacognosia eu acho Suzana assim a aula que eu dou hoje não tem nada a ver com a aula que eu dava quase 22 anos atrás né quando eu cheguei na universidade de Brasília e eu já vim com o mesmo com as mesmas aulas de Paris que já era um pouco bem mais avançado do que tinha aqui que era uma farmagnosia clássica de ponta né inclusive quando eu decidi vir para o Brasil eu fiquei um ano preparando essas aulas eu nem tinha feito concurso ainda mas eu falei se eu for eu vou para passar e eu já vou deixar tudo pronto então eu preparei essas aulas preparei uma apostila que não tinha livro na época mas é diferente hoje é muito diferente porque a farmagnosia justamente ela é muito multidisciplinar ela envolve desde a botânica que é a questão de bom senso para poder ponto de partida para poder estudar uma planta ter a certeza da identidade dela passando por todas as químicas mesmo que seja um pitoterápico você tem que conhecer o que tem ali dentro o que é ativo e o que tem quais as substâncias mesmo que você não vai isolar depois isso daí mas você tem que ter essa referência e até o composto puro para fazer os medicamentos que a gente fala os alopáticos então é assim impossível separar essa botânica hoje todos os antibióticos um monte de anticancerismo oriundos de micro-organismos então é impossível separar farmacodinosia separando planta micro-organismo química farmacologia toxologia tudo isso e mudou a gente tem que caminhar para farmacodinosia moderna então você tem que ensinar isso para os meninos e os meninos também são diferentes o perfil dos estudantes é diferente mudou bastante mudou muito a gente tem outros estudantes hoje eu vejo como isso é motivador para eles eles gostam eles gostam por isso a aula prática para a gente é tão importante eles gostam de ter o contato com equipamento de aprender de ver as coisas que estão acontecendo e se a gente olhar no mundo inteiro o movimento é esse vamos exemplificar pesquisadores hoje que estão na cabeça da metabolômica que disponibilizaram base de dados gratuitas para a gente poder fazer isso no mundo inteiro são professores de escola de farmácias sim é verdade farmacognosia química de produtos naturais é a mesma coisa inclusive a minha posição não vou ficar falando disso aqui também mas é que nos uníssemos todos eu já tentei fazer isso que nos uníssemos todos numa mesma direção porque a gente vai mais rápido quando a gente une todo mundo vai fazer o país avançar então eu acho que o ensino da farmacognosia tem que ter isso e é motivador para a gente que é professor também que a gente tem que morrer de estudar para acompanhar o negócio e poder passar para os meninos é verdade é isso mesmo com certeza Laila obrigada eu adorei te ouvir adorei ouvir as suas opiniões essa essa é uma conversa muito muito bonita sobre carreiras sobre o modo como a gente vê a ciência o modo como se faz ciência eu acho que a sua carreira é inspiradora é bonito ver como professores e pessoas de vários níveis inspiraram a sua carreira e eu acho que eu estou satisfeita estou muito feliz de estar podendo participar desse processo e creio que a sua carreira com certeza ela é inspiradora para muita gente inspiradora para nós membros da sociedade brasileira de farmacognosia por termos tido você como presidente e ver que você continua incansável e eu tenho a sensação de que você continuará para sempre desse seu jeitinho incansável fazendo e coordenando grandes projetos então fica aqui meus parabéns pela sua brilhante carreira pela apresentação que foi muito bonita essa apresentação ela vai ficar gravada e disponibilizada e é uma inspiração para os seus alunos e para todos nós agradeço a todos pela oportunidade aqui de participar dessa dessa banca e eu gostaria de encerrar então a minha contribuição por aqui obrigada gente obrigada professora Suzana muito obrigada professora Suzana pela sua participação nos comentários e então eu passo agora a palavra para o professor Glaucio Soliva que é professor titular do Instituto de Física de São Carlos e atualmente é coordenador do Centro de Pesquisa e Inovação em Biodiversidade e Farmers da FAPESP e tem uma vasta experiência também na área além da parte de gestão de pesquisa que é uma parte super importante porque foi presidente como destaque presidente do NPQ de 2011 a 2015 também membro da Academia Brasileira de Ciências então professor Glaucio muito obrigado pela participação e eu passo a palavra para que você possa fazer as suas observações obrigado obrigado professor Renato agradeço a UNB pelo convite e pela honra de poder participar desse procedimento para progressão da professora Laila pessoa que tem um enorme apreço nós compartilhamos o conselho da SBPC por quatro anos entramos juntos saímos juntos e aprendi tanta coisa com a Laila não apenas do ponto de vista científico e cada vez mais admiro o seu trabalho mas também pela sua tremenda seu tremendo engajamento para o avanço da ciência brasileira e isso ficou evidente no seu trabalho na SBPC Laila foi um enorme prazer poder estar aqui quando recebi o seu convite ler o seu memorial foi extremamente agradável acho que as coisas e o exemplo seu de vida vai além dos trabalhos publicados e das pessoas que você formou e dos laboratórios que você construiu acho que você tem uma trajetória inspiradora para aqueles que tem oportunidade de acompanhar e de ver um pouco dessa sua história sabe você que consegue conciliar também uma excelência científica com contribuições de altíssima qualidade com um engajamento institucional integral à sua instituição ao NB mas ao Brasil como um todo já foi aqui comentado pela professora Suzana seu papel na Segem na SBPC na Anvisa na sua facultade coordenando programas chefe de apartamento e preparada para encontrar os desafios que tem se apresentado ao Brasil não é todo mundo na academia nós conhecemos amplamente esse nosso esse nosso meio aqui no Brasil que está preparado para deixar aquilo que faz para enfrentar um problema que o país precisa você tem feito isso esse exemplo do Arbo Control é isso você você não trabalhava profissionalmente com o Arbocida ou Ceticida e teve a coragem de implementar um projeto de grande envergadura com excelentes resultados então apenas alguns exemplos pelos quais admiro tanto o teu trabalho e vou fazer alguns comentários e estabelecer um diálogo com você para me enriquecer até um pouco mais nessa sua trajetória você fez um doutorado que não era exatamente em farmacognosia a sua tese de doutorado era sementes recalcitrantes mas o seu feeling o seu amor pela farmacognosia estava ali presente e depois você se engajou no laboratório de farmacognosia antes de voltar ao Brasil foi isso que foi transformador quer dizer como foi essa transição de volta para farmacognosia depois do seu doutorado então professor Glaucio depois de fazer o doutorado na realidade era fisiologia vegetal e antes um mestrado em falinologia eu falei tudo bem eu tenho uma visão um pouco assim clínica de tudo isso da ciência e fazer um doutorado eu até falo isso para os meninos você aprende uma metodologia científica você aprende como é que a ciência funciona como é quais os passos que você tem que fazer é lógico que não é um caminho fácil você sair de toda uma formação e depois voltar para começar recomeçar na farmagnosia mas foi um caminho que foi possível de fazer e que hoje eu fico vendo assim tudo que eu fiz nesse trajeto vai me servindo em um momento ou outro eu sempre comento é engraçado quando a gente vai dar uma conferência você fala de uma coisa quando você acaba uma pessoa de pergunta outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que você falou então que essa visão clínica da ciência acaba ajudando a formar esse conjunto de conhecimentos aí que te permite avançar necessita de estudar muito mas é um aprendizado que foi possível de fazer e que eu fui fazendo ao longo desse tempo também quando eu cheguei na UNB e faço todos os dias aí aprendendo mais muito bom do Museu de História Natural da França com as exicatas dos exploradores que vieram aqui ao Brasil isso foi uma das coisas que eu me lembro de a gente ter feito também com muito carinho no CNPq que foi o programa Reflora de repatriamento de toda essa informação sobre a nossa biodiversidade em que a gente teve chance de fazer a digitalização de todas as exicatas presentes nos grandes museus internacionais e hoje estão disponíveis ali no Jardim Botânico esse projeto é muito lindo então professor eu estou me perguntando sobre essa farmagnosia de não ter aprendido durante minha tese uma coisa interessante que eu aprendi na minha graduação é que você deter um conhecimento profundamente abre caminhos eu tive a sorte de encontrar o professor Badini de me apaixonar pela botânica e são era sobretudo aulas de campo a gente ia muito no campo e ter esse conhecimento real deter esse conhecimento foi em mim norteando vida fora a vida acadêmica e me permitindo passar no mestrado sem nem saber passeio direito e continuar o caminho então é importante deter conhecimentos e trabalhar nesse herbário histórico com esse catas aí coletada por Limeu por Mácius por um bloat por por santiler era uma emoção e sobretudo com o professor Jacques Barro que era um ele tinha ganhado o prêmio de maior botânico antropólogo do mundo era uma pessoa assim um encicloplede ambulante apaixonado pela natureza e isso era muito bacana muito e eu depois que acabei a tese recomecei no museu justamente fazendo essa as cópias né desse catas esse movimento que teve no Reflora depois muito bacana então outra coisa agora voltando já na tua chegada ao Brasil foi foi acho que uma coisa realmente inovadora no momento que foi a ideia de fazer o banco o banco de extratos do Cerrado acho que isso é extremamente importante como lugares talvez tenham feito um pouco isso de uma forma tão sistemática você lembra teve mais ou menos naquele período aquela empresa extrata no Rio de Janeiro que tentou fazer alguma coisa nesse sentido né esse banco continua você mantém você expande como é que está a situação do banco hoje Laila então professor nós tivemos a sorte de ter o professor José Elias de Paula que a gente dava uma pesquisada nas plantas via o que que não era estudado e falava para o professor eu gostaria de coletar tal espécie ele parava a Kombi da UNB a gente dava cinco passos e lá estava a espécie que a gente precisava coletar então era assim realmente fácil e ele dava muitas ideias também a gente pesquisava bastante e fomos montando esse banco envolvendo sempre muitos estudantes estudantes de graduação eu nunca vou esquecer que a gente enchia o ônibus de menino levava para o campo um dia um menino falou assim não professor eu estou me sentindo Steve Spielberg os meninos gostavam do passeio de campo e esse professor era muito divertido era assim todo mundo lá na UNB trabalhando e a gente aqui passeando mas era isso era fazendo construindo banco esse banco chegou uma época de ter quase dois mil extratos depois o professor faleceu no final de 2013 e foi um período difícil eu tinha dificuldade de voltar para o campo sem ele e depois nós voltamos com a professora Mercedes Bustamante para fazer coleta no IBGE e aí depois disso nós retomamos a coleta e estamos reconstruindo o banco mas tem em torno de uns mil extratos de plantas hoje e realmente para atingir essa farmagnosia moderna isso ajuda muito a metabolômica só está fazendo valorizar esse banco de extratos e agora com novas condições de trabalho foi possível expandir fazer salas de freezer para guardar tudo isso preciosamente não só não substâncias secas não partes secas de plantas ou guarda tudo não a gente tem algumas partes secas mas não nos organizamos para isso depois de ter aprendido isso no NCI é uma coisa porque assim tinha que ter a estrutura e agora nós temos um espaço com salas não climatizadas a gente tentou fazer igual as salas do NCI mas não tem nem no Brasil condições de quem monta isso eles montam tipo aqueles negócios de frigorífico de açougue mas é um negócio que não é muito bonito então a gente adaptou para os frisas para poder guardar mas nós temos o banco de extratos na realidade é o cerrado dentro do laboratório naqueles vidrinhos são os metabólicos guardados de espécies que inclusive já não existe mais no cerrado é isso que eu ia te perguntar essas coletas foram georreferenciadas você consegue voltar e achar se foi preciso essas coisas sim sim professor com a história de eu estar também no CEGEM desde o início desde a medida provisória e eu comecei a me envolver nisso por interesses próprios mas também com vontade de fazer o negócio no Brasil avançar então a gente tinha tudo tudo bem informado a gente volta onde precisa perfeito agora outra coisa que me encantou foi ver como você evoluiu na agregação de bioensaios no seu trabalho em bioprospecção você começou com o tripano soma cruze e depois foi agregando vários outros bioensaios eles foram todos estabelecidos no seu laboratório ou você foi fazendo as coisas muito em parceria com outros grupos foi em parceria professor assim a gente estabeleceu no laboratório é porque eu achava se tem um laboratório do meu lado que faz isso eu não vou fazer então os testes com tripano soma cruze tem grupos fortes no NB que faz isso com a Leishmani a gente fez nós estabelecemos no laboratório mas junto com os professores que trabalham com isso aqui eu aproveito para deixar meu eterno agradecimento ao professor da Universidade de Brasília que nos ensinou a trabalhar pacientemente com Leishmania põe os microscópios assim conectados ele olhava de lá e a gente daqui ele mostrando os macrópicos infectados e a gente instalou isso junto com ele os testes os testes de plasmódia eu nunca quis instalar porque a gente fazia isso em Paris com facilidade com laboratório especializado nesses testes igual eu não quis instalar testes em células cancerígenas porque tinha no Brasil quem fazia e no mundo quem faz melhor do que eu faria os testes com o Aedes aegypti no início a gente fazia na diretoria de vigilância ambiental e depois nós com esse projeto instalamos na UNB porque precisava de um laboratório que seguisse normas da Organização Mundial de Saúde e os fungos patógenos nós instalamos no laboratório também Perfeito e da mesma forma com as técnicas analíticas quer dizer você também aproveitou sempre nesse seu espírito lindo agregador de interagir com outros grupos RMN espectrometria de massas quando eu fui para os Estados Unidos no meio de 2014 a gente tinha na UNB uma ressonância de 300 MHz então a gente usava ressonância ou da Universidade Federal de Ceará ou na USP de Ribeirão é tanto que tem uma foto que a Renatinha tirou de eu abraçando o ressonância porque tinha um colado no meu um colado assim era a minha bancada eu dava dois passos estava lá o ressonância à disposição mas quando eu voltei na UNB tinha um ressonância tão bonito quanto o do NCI então assim a química e o nosso laboratório é extensão aqui tem uma central analítica na química e a gente trabalha junto temos o pós-doc junto trabalhando e o que faltava era esse espectrâmetro de massa que a gente pôde adquirir aí que está servindo para a gente para o NB inteiro e para quem precisar fantástico queria retomar um pouco o tema agora que a professora a Suzana tocou que é a questão do nosso aproveitamento da biodiversidade e que a gente tem uma história talvez um pouco limitada de efetivamente transformar o nosso potencial que é sempre celebrado o potencial da nossa biodiversidade como sendo um grande patrimônio nacional mas que a gente sempre teve essa dificuldade de traduzir estamos traduzindo um pouco na área de cosméticos com algumas empresas e agora está muito bacana esse seu trabalho com larvicidas vocês já têm um parceiro industrial isso vai ter escala de produção como é que anda isso? Então a ideia com o Ministério da Saúde é que esses produtos esses protótipos que nós estamos em fase de entrega possa ser produzido em laboratório oficial ou eles vão abrir editais para a produção então nós não podemos produzir em larga escala na universidade então nós estamos entregando tudo para que isso possa ser produzido dessa forma né e com tecnologia que já existe no Brasil vai ser possível que nós estamos fazendo coisas que possam ser produzidas aqui que depois possam servir para o mundo inteiro lógico mas com tecnologia que são coisas super simples são isso é uma coisa que influenciou muito né é compostos que são fáceis de ser adquiridos baratos né fáceis de ser produzidos de baixo custo super eficaz não tóxico e de formulações extremamente simples são compostos específicos não são extratos não de jeito nenhum são compostos específicos o extrato é um ponto de partida e são moléculas que você vai ter que continuar extraindo da da biodiversidade ou são já não esses esses que a gente escolheu são moléculas que já estão sendo produzidas sintetizadas que a gente consegue comprar perfeito vocês não precisavam desenvolver essas vias essas vias sintéticas para essas moléculas não é tem um pouco de tudo mas o que a gente está no ponto de entrega são coisas assim super eficientes eficazes e já em ponto de partida para a grande produção você você mobilizou o teu laboratório inteiro para o árbol control ou você continua ainda com suas colaborações em outras áreas de bioprospecção as doenças infecciosas doenças negligenciadas etc o laboratório está mobilizado para o árbol control existe teste sendo feito mas não muito é assim é difícil de tocar um projeto desse de se envolver em muita coisa na realidade nós estamos finalizando alguns trabalhos com leishmania ou até com câncer eu ainda tenho um trabalho que eu fiz nos Estados Unidos que eu estou agregando a metabolômica para modernizar e para obter mais resultados mas está mais concentrada assim uma frente mesmo um batalhão de pessoas é com arma ou contra eu entendo inclusive que foi essa transição de uma trajetória que você vinha de bioprospecção com várias colaborações em doenças negligenciadas e que de repente você mudou para o controle de larvas que afetou um pouco a tua produção científica nos anos intermediários até por conta desse impacto que o Ministério da Saúde sobre publicações e patentes enfim imagino que isso tenha tido esse impacto sim e foi difícil porque no Ministério esse diálogo não é feito com muita facilidade as pessoas não têm muita experiência em decidir isso então a gente ficou aguardando um pouco essa decisão mas no final foi o grupo mesmo que falou esse impasse não pode continuar né nós temos que liberar assim destravar essas publicações que estão presas então é e aí acabou chegando em um acordo inclusive eles pediram muitos artigos de revisão que estão todos aí escritos prontos para ser submetido com os grupos que estão participando que isso pode auxiliar na tomada de decisões por eles também agora eu não sei se a gente nem pode falar isso imagino que essas movimentações essa mudança quase que periódica no Ministério da Saúde não ajuda em nada não mas a gente não está nem se ocupando disso nós estamos tocando trabalho e avançando perfeito essas patentes que você inclusive mencionou são todas assim você não pode patentear substâncias mas você patenteia os processos as aplicações como é que é essa tem uma patente aí interessante que é o do carbondote que é uma nanosfera de carbono certo que é foi feito com a química junto com os professores da química que são obtidos de uma forma muito muito barata e que você mistura se você tem nós temos substâncias super polares super ativas você joga o carbondote parece uma mágica um negócio solubiliza em água imediatamente deu muito certo e isso daí vai ser muito bacana porque eu tenho certeza absoluta que isso vai dar muito certo o que nós vamos mostrar o que as universidades fazem fantástico já está sendo licenciado está sendo montada uma fábrica na Bahia de produção desses carbondotes e vai ser montada uma aqui também então está avançando que bacana acho que isso vai ser um spray tipo fumacê ou não isso daqui que a gente está usando agora mais avançado é para larvas certo então você joga onde tiver acúmulo de água está me ouvindo? não ficou mudo você falou aí eu falei das larvas e congelou eu só disse você deposita isso em água talvez como como comprimidos ou como gotas quer dizer qual o que você não então a gente está fazendo várias formulações tem essa tem o pozinho tem comprimido tem formulações mais líquidas mas assim a experiência que a gente tem com a diretoria de vigilância ambiental que a gente trabalha muito com eles inclusive temos alunos de lá já formados aqui que continuam o trabalho para atividades em campo é é mais fácil da vigilância ambiental manipular quando não precisa seria mais fácil não é o que acontece na realidade mas você entregar algo que ele possa que ele não precise preparar que é outro problema no Brasil é isso eles precisam pegar por exemplo uma latião solubilizar isso então eles nunca faz exatamente a quantidade que precisa assim o mais fácil é entregar algo pronto sem precisar deles formularem alguma coisa lá antes do uso então comprimidinho seria uma coisa mais fácil eu quero agora aproveitar os cinco minutos finais aqui desse nosso diálogo para celebrar o teu engajamento com as pessoas informação das pessoas o foco da tua vida como professora inclusive interessante o título da tua apresentação hoje no qual você focou o teu título no teu aspecto como professora nós como acadêmicos muitas vezes focamos as nossas apresentações na nossa atividade pesquisa naquilo que a gente faz como pesquisadora que claro ficou evidente durante a tua apresentação também mas foi muito bacana esse seu engajamento como formadora de pessoas e você tem na tua lista um número impressionante de alunos de IC 55 alunos de IC achei isso fantástico você sempre teve esse gosto de trabalhar com seus alunos de iniciação científica sem deixar naturalmente de ter os seus alunos de mestrado e doutorado agora você está numa faculdade de medicina como é isso a gente às vezes existe uma certa dificuldade aqui no estado às vezes a gente vê um distanciamento das faculdades de farmácia das faculdades de medicina e mesmo um distanciamento das faculdades de farmácia dos departamentos de química essa separação não faz sentido nenhum como você bem destacou nós precisamos reunir as contas todas para que a gente possa de fato avançar em direção à sociedade então eu queria te ouvir um pouco como é essa sua relação com formação de discípulos no ambiente em que você está então professor eu estou na faculdade de ciências da saúde antes o curso de farmácia era ligado diretamente na faculdade em 2016 passou a ser departamento mas é a faculdade de saúde a faculdade de saúde e a faculdade de medicina estão no mesmo prédio moramos na mesma casa então a gente nunca separou eu pelo menos nunca separei muito esses espaços e desde o início inclusive o primeiro espaço que a gente teve como laboratório assim mais individual foi no espaço da medicina que o professor da Leishmania lá que eu falei o professor Albino nos concedeu lá uns 11 metros quadrados para a gente começar nosso laboratório e eu nunca fiz essa separação mas os alunos que eu tenho no laboratório são alunos da farmácia sobretudo às vezes eu era até criticada de não receber outros alunos mas eu falo já é menino demais não tem jeito mais de ter menino de outros cursos eu brincava eu tenho que cuidar dos meus meninos então é isso a conexão muito forte em sala de aula acabava levando esses meninos para o laboratório e com os alunos de pós-graduação esses meninos eram divididos cuidar desses meninos era dividido e muitos deles deram muito certo continuam aí até hoje tem uns que continuam até hoje a Lorena começando a inspeita até hoje Bom Laila eu estou encerrando aqui a minha meu diálogo com você quero só celebrar mais uma vez todo o teu trabalho toda a tua trajetória você tem criado laboratórios você implantou linhas de pesquisa você formou alunos você se engajou integralmente na sua instituição e nos problemas do país você tem lutado pela comunidade científica você tem enfrentado o desafio de problemas de saúde nacionais envolvimento em sociedades científicas enfim você tem na minha visão plena total qualificação para ser um exemplo de professora titular das nossas universidades obrigado Renato obrigado Laila obrigado professor Glaucio foi uma honra tê-lo aqui obrigado Glaucio vocês estão me ouvindo eu tive um probleminha na imagem então mas vocês estão me ouvindo eu estou ouvindo mas não estou conseguindo enxergar nada é pois é eu fiquei sem inicialmente sem vídeo mas eu vou vou ficar só na voz agora até eu me reconectar com o vídeo então eu gostaria eu estou vendo você você está com para mim eu estou te vendo estou vendo o vídeo eu estou vendo tá bom ok bem então eu passo a palavra agradeço professor Glaucio pela participação eu passo a palavra então agora para o professor José Anjo Silvério Zuanazzi que é doutor pela faculdade de farmácia da Universidade de Paris 5 e professor titular da faculdade de farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul ele também atua como na área de farmagogologia e química de produtos naturais já foi diretor da faculdade de farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também atualmente superintendente de infraestrutura da URGS também tem uma experiência em gestão gestão de pesquisa e estruturação de pesquisa que é um dos pontos que a Layla se explorou tão bem montar um laboratório e explorar essa parte de infraestrutura de pesquisa então eu passo a palavra agora ao professor José Anjo por favor para a sua intervenção muito obrigado Obrigado eu continuo sem enxergar nada aqui mas vou conversando nós estamos te vendo mas eu não estou mas tudo bem estamos eu pelo menos não vou cego digamos assim inicialmente são os novos tempos eu gostaria de agradecer o convite o departamento de farmácia da NB a Layla em especial o professor Renato que está fazendo a mediação é um trabalho bastante interessante esse de avaliação dos pares em todos os níveis da universidade do sistema de pesquisa que nós temos e isso é muito interessante porque diferente de outras outras estruturas nós temos essas avaliações que são enfim nós temos que nos expor a todo esse conjunto com os nossos dados com as nossas informações quer na área científica quer na área acadêmica fora da universidade talvez o mundo aí fora que muitas vezes nos critica não tenha noção do quão importante é isso porque na verdade nós trabalhamos de uma forma bastante coletiva no final das contas eu tenho um hábito quando eu começo a ler um livro enfim um livro de vou tentar ligar aqui de novo porque ele se ligou agora acho que deu não, não deu estão me escutando? estamos eu estou professor está bem menos o Mauro bom, seguimos então quando eu começo a ler um livro normalmente as primeiras a primeira página as primeiras frases elas são bastante interessantes elas meio que moldam quase que o total que vem para a frente e tem dois tópicos interessantes no início do memorial que me chamam muita atenção que foi o seguinte estudos e música para mim é libertação então é um ponto bem interessante e aí essa libertação eu parei porque eu estou lendo ali tinha uma mensagem para mim no bate-papo então essa libertação ela meio que molda quase toda a tua carreira de certa forma que libertação seria essa é algo bastante interessante e curioso e a segunda é que desde ali na tua infância tu aprendeste se transformar dificuldade em força isso é um princípio fantástico de vista de energia para a gente parar para pensar é algo fabuloso porque tudo que nós temos quase enfrentando durante a vida é dificuldades e se uma pessoa consegue transformar essa energia de dificuldade que se considerasse uma energia em força talvez explique toda essa sua trajetória outro dado curioso em relação a empatia de toda a leitura todo o processo foi o seguinte eu consegui ver aqui uma série de paralelos da nossa história acadêmica digamos e até me surpreendi como pode a gente nunca trabalhou juntos acabamos encontrando ocasionalmente em algum evento mas como há um paralelismo grande em algumas coisas por exemplo a tua primeira participação científica formal vamos chamar assim foi a reunião da SPPC em Curitiba em 1986 e foi também a minha primeira o primeiro pôster que eu levei como aluno de iniciação científica foi em Curitiba em 1986 não nos encontramos nem nos conhecemos fiz meus estudos em Paris também uma ligação com a fiz na Universidade de Paris 5 e o trabalho da farmacognosia e a música também essa parte artística que eu sempre acho fundamental parece que essa ligação essa mistura é muito interessante e lendo então fazendo todo esse apanhado fui me dando conta também da importância que tu tens no conjunto aqui nós temos assim a tua participação na sociedade brasileira isso aí de farmacognosia que é um ponto bem interessante da tua carreira e tu ali num período por mais que todos saibamos a importância por exemplo do professor Cid que trabalhou muito na questão da revista e tal mas tu estavas junto nesse período isso é um ponto interessante porque do ponto de vista nacional de tentar eu acompanhei como pesquisador e com o próximo professor Cid todo esse processo também tentar auxiliar a revista tentar colocar trabalhos interessantes tentar auxiliar nesse aspecto porque a gente tem um pouco o hábito no Brasil de valorizar pouco o que é nosso isso aí é uma não sei onde é que está escrito isso mas a gente tem essa tendência forte que permanece muitas vezes e trabalhos excelentes coisas excelentes são feitas do nosso lado e elas perdem um pouco da 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 valoração porque simplesmente são nossas e não são não tem um carinho externo isso explica também porque a gente sempre foi buscar fora algumas parcerias que é normal no ponto de vista científico mas muitas vezes de não não valorização daquilo que é nosso e nesse aspecto é muito interessante o seu trabalho porque ele parece que faz um link com essas situações e tenta resgatar incluir o nosso povo vamos chamar assim sim uma conotação populista mas incluir o povo nesse alô agora ouvi e como eu dizia é bastante interessante todos esses processos a gente nota da tua tentativa de incluir o povo digamos assim né sem como eu disse a pouco sem querer ser sem ser populistas dizer não porque na verdade o Brasil tem esse grande problema nós temos duas nações numa só ou três mas basicamente duas nações né e isso é um problema isso é um problema que se vai encontrar em todos os processos de gestão que a gente vai imprimir isso é algo que ou nós tratamos isso a Austrália conseguiu de certa forma né organizar essa parte né da parte nativa e do europeu que se instalou e dominou mas nós estamos um pouco longe né nós temos ainda a questão do da escravatura que deixou uma marca que ainda a gente não consegue resolver tudo isso é importante porque a gente não mas o que isso tem a ver com espectroscopia cromatografia bom em tese nada mas na minha opinião tem que ter um link uma a inclusão dessas coisas para as pessoas porque nós trabalhamos para as pessoas nós no princípio não deveríamos trabalhar só para nós mesmos então um dia nós teríamos que ter na farmácia medicamentos por exemplo que nós fruto do trabalho dos nossos pesquisadores tem que se ver muito na tua na tua trajetória eu peguei alguns aqui que eu olhei ali nas comprovações tem um que me chamou muito atenção que é a fala de uma pessoa lá num evento em 2012 que é a dona Lena da limpeza que diz o seguinte colocação tua no relatório do evento nunca vi tanta gente inteligente junto isso pode ter passado desapercebido por algumas coisas mas a tua sensibilidade de captar essa fala e colocar também num evento de tamanha importância que é essa progressão a professora titular eu achei que meio que é representativo desse conjunto que entendeu tipo as pessoas então a distância a pessoa está ali claro que essas diferenças sociais existem em todos os países do mundo mesmo países socialistas tem essas diferenças isso não é novidade mas no Brasil isso é brutal então uma pessoa ela deve eu fiquei imaginando que essa pessoa viu gente onde é que saiu toda essa gente então quer dizer que ela isso ela nunca viu foi em 2012 e depois eu não vi e provavelmente não deve ter visto depois então esses processos aí são muito interessantes e parece que o teu papel né a sua capacidade de fazer essa ligação ela é muito interessante isso explica também porque tantos alunos tantos tanto envolvimento assim né com episódios ligados às pessoas muitas pessoas sempre e também essa característica aí do do mundo né que eu também anotei aqui de correr o mundo isso parece que importante para ti sempre foi isso aí e aí nesse contexto assim da tua visão macro da situação me chamou também dois aspectos atenção dois aspectos assim um pouco interessantes e paradoxais até um em relação a essa questão que tu abordaste há pouco do professor Glaucio que é dos estudantes que alguém reclamou que os estudantes eram principalmente estudantes da ULV né e que tu não aceitava as outras isso isso é meio paradoxal também né isso fica uma coisa meio maternal assim não eu vou cuidar do meu ninho esse é o meu ninho e não fecha muito com aquela Laila que viajou o mundo imagina se a Laila que viajou o mundo chegasse na UNB da Laila que é professora não ia ter lugar porque as pessoas estavam preservando o seu ninho e outra interessante que eu consegui que tu colocas ali uma questão de um problema de um processo que estava na SBPC e que tu fosse muito rígido meio engraçado até imaginar a tua atuação nesse processo numa reação de uma traição à cultura indígena né um episódio até furioso assim aparentemente pelo escrito da tua parte não fechando muito com a tua característica abordada em todo o período bom então eu acho que fundamentalmente essa isso me chama muito atenção acho assim muito importante e prova pra mim pelo menos o fundamental a importância que tu tens no contexto de toda essa tua trajetória é fazer essa ligação que é algo que eu acho que ela é muito difícil de fazer e ela é imprescindível porque isso vai fazendo um amálgama de tudo isso e criando uma ideia de nação uma ideia de que nós na minha opinião não conseguimos estabelecer sim nós que tivemos a oportunidade de conviver em outros países consolidados com estado de direito consolidado por exemplo a França e Estados Unidos também que não é tão antigo mas enfim várias nações tem uma espécie de um estado de direito consolidado mas estamos aparentemente em formação nós somos um gerúndio não somos um participe passado no conjunto de construção de uma nação nós estamos formando e isso tem a ver com a ciência isso acaba influenciando obviamente porque nós estamos nesse conjunto as demandas e tal são vão ser sempre coletivas e tu tivesse a capacidade de fazer esse link na questão do projeto esse da Zika isso aí é algo fabuloso algo e também outra coisa que eu acabei passando aqui porque eu virei a página rapidamente uma outra coisa que também nos uniu que eu anotei e esqueci é a questão de ter eventualmente participado de eventos com homeopatia ou essas áreas menos digamos acadêmicas menos científicas e que na verdade eu acho que vivemos um período no mesmo período na universidade era muito comum isso a tentativa de encontrar fora dos bancos escolares pelo menos essa minha visão essas terapias alternativas isso nos anos 80 foi muito comum era muito frequente fora do ambiente escolar formal participarmos dessas isso eu participei por exemplo daqueles encontros nacionais de estudantes interessados em homeopatia o Enei 86 foi em Curitiba depois em Campo Grande enfim aquilo tinha uma movimentação muito grande dos estudantes da área da saúde que eu acho que marcou um pouco a época e que acabou até chegando quem sabe isso é uma opinião minha só nessas políticas aí de em 2003 depois 2001 2013 enfim as políticas de práticas integrativas todo esse processo aí nos governos de 2003 a 2008 mais ou menos foram implementadas todas essas políticas em relação a a parte mais formal assim mais bruta interessante também o processo que todos nós vivemos né começamos lá atrás com uma como é que vamos dizer assim trabalhando com condições muito modestas no laboratório se nota tu volta pro Brasil já no período meio de transição mas quem iniciou lá nos anos 80 nós não tínhamos estrutura tinha que mandar para o exterior para fazer análises espectrais era muito modesto e depois nós tivemos um incentivo muito grande e hoje os laboratórios são bastante equipados e muitos têm condições de fazer trabalhos e portanto que fazemos né a questão é se isso vai continuar e se nós vamos conseguir manter manter a manutenção desses equipamentos e continuar adquirindo né para a gente ficar com trabalho de ponta eu imagino que estão me escutando porque tá porque como eu não estou enxergando nada eu estou falando estou falando falando tudo nós estamos encerrando nós estamos te vendo também eu não vejo nada aqui é como se eu estivesse falando por uma tela preta mas tudo bem estamos aqui é o novo mundo né o novo que a gente vai ter que adaptar não sei como mas vamos então nesse contexto aproveitando essa deixa aí da da comunicação ultra virtual que nem enxergar eu estou enxergando ninguém eu gostaria de te perguntar uma coisa muito que eu que me lendo todo o teu trabalho me 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 veio muitas vezes assim eu pensei como seria a hoje por exemplo nessa situação claro nós estamos numa pandemia enfim essa situação ela é um pouco atípica agora mas sinceramente eu não creio que a gente vá brevemente esse ano no ano que vem por exemplo voltar como era exatamente como era ontem à noite eu falei para minha esposa em outros tempos hoje eu estaria viajando para para Brasília porque imaginando que fosse no convencional e hoje eu estaria em Brasília estaríamos todos na UNB etc etc e como a Laila que é essa pessoa que voou e que como disse no início fez tudo para sua libertação imaginando que a libertação seja esse espírito livre como é que tu consegue consegue te enxergar agora nesse mundo de vamos usar o termo da moda confinamento e a perspectiva disso em médio e longo prazo como é que nós vamos sair dessa? eu vou tornar repetir o que o meu filho falou mãe pandemia vai virar seu estilo de vida eles liberando sua bike eu estou tranquila professor eu estou conseguindo trabalhar com pessoas de vários locais mundo afora aqui no Brasil tudo online quanto tempo vai durar aí vamos ver para frente mas está as coisas estão avançando o trabalho está avançando no laboratório como nós temos espaços diferentes são quatro espaços diferentes então está fazendo alternância de menino em lugares diferentes e assim tentando fazer a base a gente não pode por exemplo sacrificar o insetário os mosquitos e etc fazendo alguns trabalhos que precisam ser feitos o mais difícil da internacionalização aí de não poder na pandemia de não poder se deslocar são as pessoas que você tem vontade de ver e não pode encontrar meus filhos um mora no Canadá o outro em Paris então é isso mas para o trabalho o trabalho continua quanto tempo vai ser a nossa vida online vamos ver como vai como vai andar mas assim eu desenvolvi professor nessa força encontrada para sobreviver a infância é aceitar as coisas eu tenho essa capacidade de ter a clareza de que a gente não pode mudar nem tem como controlar as coisas a vida dura as penas me ensinou isso e a pandemia está sendo encarada desse jeito a única coisa que eu fico tentando fazer é trabalhar para ajudar conseguir envolver as pessoas do hospital em projetos que possam desenvolver a ciência mas também ajudar as pessoas o que eu o que eu tenho receio é que num futuro não tão longe no longínquo pessoas que são do século XX que se moldaram no século XX que é essa visão humanista que vem lá do iluminismo enfim que é o que molda que na minha opinião está acabando a marca está acabando isso nós estamos vivendo até contestações da democracia liberal todos esses processos não é por acaso e um novo mundo que está aparecendo e por isso a angústia porque o novo ainda não está estabelecido porque ninguém sabe exatamente o que é esse novo e o velho não foi embora então nada é mais angustiante que o línguo que é aquela situação e então a gente vai o problema para nós professores orientadores então é como a gente vai indicar para as pessoas o caminho como todos nós colegas aqui professores provavelmente há uma angústia dos estudantes tá professor mas para que lado eu vou eu sigo o que vou continuar tentando estudar no exterior fazer uma formação viajar viajar o mundo como a Layla por exemplo e daqui a pouco alguém vai dizer não na verdade você tem que se especializar em alguma forma à distância porque isso é o que vai acontecer bom mas isso eu não sei dizer eu não sei fazer isso aí entendeu você tá me propondo andar de avião e eu viajei a minha vida inteira de caravela caravela não existe mais então acabou esse é um momento interessante que eu acho que nós vamos ter que reaprender e a gente está reaprendendo a gente está aqui conversando à distância tentando se adaptar e um professor eu escutei acho que uma professora recentemente disse perguntaram como os professores como o pessoal da educação tá se virando nesse período ela disse mano está difícil mas imagina se o pessoal da área da saúde foi pego desprevenido com isso imagina nós a educação que fomos apresentados isso agora sei lá alguns meses atrás e vivendo esse novo mundo essa nova situação e aí no nosso caso específico porque o que nós trabalhamos com a nós trabalhamos com a parte mais a nossa matéria prima é a natureza nós não temos como fazer incursões assim à distância não sei lá como se imagina isso um drone ou qualquer coisa assim não nós temos que nós temos que viver a natureza e aí agora eu voltei estou vendo todo mundo aqui agora aí nós teríamos esse desafio porque ainda nós temos que nós temos que pegar as plantas nós temos que que conseguir ter essa nós não podemos né de nossas plantas não tem como e o meu tempo está muito está acabando e eu gostaria de fazer nesse contexto também geral estou abordando uma série de coisas contigo ela é o seguinte é interessante o teu trabalho lá na com a guliana francesa claro acabasse tendo cidadania francesa etc etc mas olha que interessante esse teu potencial todo esse teu trabalho e na Amazônia brasileira tu não tens um trabalho tu vai trabalhar no 1% aí nós teríamos um problema muito grave aí aí explica também a tua importância nessa questão do CGEM tem alguma coisa aí que não fecha muito bem né nós temos a maior parte da Amazônia e nós brasileiros praticamente não conseguimos para conseguir trabalhar é assim um negócio enfim é complicadíssimo né imagino todas as suas discussões como é que deve ter sido nesse ambiente do CGEM em função disso porque na verdade tu trabalhaste até agora 1% que é francês e o nosso mesmo não nem tudo nem poucos conseguem trabalhar também alô oi como é que está escalar é que agora saiu tudo de novo é engraçado porque eu estava acompanhando toda a apresentação todo o tempo quando chegou a minha vez de falar de verdade sumi fiquei fiquei mas imagino que eu tenha conseguido passar a minha impressão que é muito interessante toda a tua trajetória de trabalho e muito contente de poder ver porque quando a gente analisa a gente tem mais dados mais condições como eu falei há pouco nós nos encontramos ocasionalmente em um evento ou outro mas eu obviamente não conhecia essa tua trajetória a um detalhe o que é muito interessante então eu gostaria de agradecer mais uma vez e e parabenizá-la eu acho que tu és uma pessoa bastante importante para o nosso para o nosso meio muito obrigado obrigado professor Zanaz ok professor Zanaz muito obrigado pela participação eu acho que acho que você está nos ouvindo acho que agora nós estamos todos de volta e então agradeço a participação e agora eu vou fazer alguns comentários talvez eu passe para o José Realino de Paula se quiser fazer um comentário a respeito da participação da professora Laila ou você prefere falar depois agora que a gente já fica pronto né ok eu agradeço o convite né o NB para a professora Laila o departamento de farmácia convidar para participar como membro dessa banca eu acho que assim essa defesa de memorial da professora Laila é muito importante né tanto para observando aqui o chat né o quanto que está sendo como se fala o aprendizado né de assistir essa defesa seu memorial eu fiquei muito encantado ao ler o seu memorial e ver toda a sua trajetória né o quanto é muito rica né e importante para os pesquisadores brasileiros do mundo inteiro né aonde achei muito interessante onde você fala da parte de rodar o mundo eu acho que isso é um aprendizado muito grande para todos né que assistiram seu memorial e pelo visto vai ficar disponível vai ser uma coisa muito importante Laila então o que eu tenho mais é assim de te parabenizar por toda essa sua trajetória é achei muito importante e outra coisa assim eu acho que vou fazer uma coisa bem rapidinha é que eu vejo essas defesas memoriais de memorial dos professores titulares eu acho isso muito importante para mostrar para a comunidade como que foi a trajetória deles tal como está o seu caso então é mais assim eu acho essa apresentação muito importante qual que é a sua opinião você também tem essa mesma opinião apesar de todo o trabalho que dá mas ela é importante para mostrar para a sociedade para a comunidade a trajetória do professor Zé obrigada eu acho que sim porque a sociedade precisa saber o que a gente faz como diz os meninos no laboratório precisa saber até o que a gente come é isso que a sociedade está precisando saber e todo esse trabalho são coisas que não caem do céu é fruto de de muito esforço construir as coisas e fazer assim tem que realmente ser persistente é bom se registrar né certo o meu amigo de faculdade quando eu estava formando ele estava entrando na UFOP é isso também foi uma emoção ver o seu memorial nesse aspecto e outra coisa você teve professores que eu tive né José isso e outra coisa importante assim também que ao ler o seu memorial é que a gente vê que você teve assim um foco muito grande na pesquisa mas a sua carreira permeia todos os aspectos da universidade né você tem a atividade de pesquisa tem atividade de extensão atividade de ensino atividade administrativa também então eu parabenizo você por todas essas suas atividades essa sua toda essa sua capacidade essa essa atividade dinâmica que você tem para conduzir as coisas e tal e então é isso é parabenizar e e passa a palavra para o professor Renato para ele dar continuidade Obrigada professor Zerhali Ok Zerhali muito obrigado pela participação né todos todos têm a palavra para realmente expor as suas ideias e congratular com a professora Laila né eu vou fazer uma intervenção breve minha intervenção vai ser breve ficando por último né como assim o coordenador aqui do processo né e como presidente da banca e ficou fácil a minha participação acho que todos já ressaltaram né a contribuição né que a professora Laila deu ao longo da sua carreira e eu sou o único mais ou menos fora da área porque eu sou virologista né tô no olho do furacão hoje mas é a minha não é ligada a esse controle mas vírus né a gente sempre eu sempre trabalhei mais com vírus de plantas hoje eu trabalho com arbovírus também e provavelmente alguma coisa com covid né nós vamos ter que atuar e tração de um paralelo assim né entre estudos a gente vê que a ciência tem muita sincronismo né porque vírus de plantas quando eu comecei nós não tínhamos nenhuma técnica molecular né então você analisava sintoma você fazia um ciclo de hospedeiro então o máximo que você tinha era o professor Kitajima olhar uma amostra para você de um vírus né e isso já já era uma publicação importante você conseguia publicar em revistas tão importantes apenas com aspecto biológico né hoje é uma outra realidade então vírus evoluiu muito rápido em relação a implantação de textos moleculares né é claro que o genoma é pequeno isso isso facilita então hoje praticamente em duas horas com o Minion né com um aparelhinho que é um pen drive que você coloca ao lado do computador você faz o sequenciamento de genomas de vírus né em poucas horas então realmente é um avanço grande e eu vi também que você conseguiu né ao longo da sua carreira o início né das plantas medicinais das plantas com produtos importantes até chegar hoje a analisar o espectro e conseguir então identificar substâncias com potencial farmacêutico para ser aplicado e isso tem uma conexão com a indústria né que vai começar a produção e em escala então tudo isso é muito interessante né como a ciência evolui e você um exemplo claro de como passar por esses estágios de evolução né então eu acho que você comprovou né com seu memorial né com sua prova de títulos também antes com seu desempenho acadêmico a sua contribuição né bastante destacada importante nesses vários aspectos né logicamente você teve alguns gaps com relação à parte de publicação não sei se depois você quer comentar mas eu tenho a impressão agora né é que você está começando a carreira eu acho que isso é um ponto muito importante pessoa titular muitas vezes pessoas encaram como fim da carreira eu cheguei a titular agora eu estou tranquilo e já já cumpri a minha missão né mas com os vários trabalhos que você submeteu os vários trabalhos que estão em andamento os vários trabalhos que você já já redigiu as várias então revisões que você foi então levado a escrever pela experiência que você adquiriu nessas áreas né então parece que a sua carreira está começando agora você vai ter um boom de publicações um boom de de contribuições importantes nesse nesse aspecto né então acho que isso é um aspecto muito interessante muito legal da sua da sua carreira né e também o aspecto internacional que todos já destacaram né essa essa visão do mundo e ter contatos com outras outras culturas outras formas de fazer ciência de integração e você eu creio que você desenvolveu a capacidade de acoplar isso e transmitir e ao mesmo tempo manter essas relações e abrir novos caminhos né do ponto de vista internacional então isso eu acho que é uma uma contribuição extremamente importante né que você é tem dado e e deu já para 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 essa interação né então é uma é essa capacidade agregadora que foi destacada aí por todos né que te conhecem mais de perto né é isso realmente é é é um ponto muito muito interessante importante e essa capacidade agregadora também de levar os dados de levar a experiência de pesquisa para o público né para o público para né para a interação com a sociedade que nós sempre somos muito criticados por isso de não saber fazer a difusão da nossa da nossa área né da nossa contribuição então isso mais do que nunca né por exemplo o vírus do covid-19 é o principal meio para popularizar a ciência né infelizmente um vírus uma pandemia foi necessária para que a ciência se mostrasse importante demandada e ditando algumas algumas normas né talvez não no Brasil para as particularidades que nós temos mas a ciência ficou no topo assim das decisões né e então isso é muito interessante né o vírus veio para fazer isso também para nos ajudar agora a manter isso em pauta né então o vírus em pauta a ciência em pauta e a nossa contribuição como pesquisadores professores e formadores de recursos humanos e assim por diante né então isso acho que é um ponto muito importante e também destaco essa essa interação invejável eu diria com seus alunos né acho que não são tantos todos professores que tem essa capacidade de interagir e né e realmente ter essa convivência harmoniosa como a gente escuta hoje que os estudantes pós-graduação estão estressados e tal os problemas com orientador as cobranças são demais e tal então saber fazer isso ser um pouco psicólogo também em relação aos alunos e despertá-los e querer a gente viu aqui no chat vários elogios né e tem gente que chorou inclusive né então realmente isso são pontos importantes eu acho da contribuição né e eu queria fazer eu acho que duas perguntas talvez em relação a esses comentários né então essa essa capacidade agregadora né você participou então de projetos de vulto projetos multidisciplinares como o árbitro control você vê que isso isso é realmente o caminho pra você você preferiria projetos menores onde você pode controlar mais mais fácil essa interação porque eu digo isso porque alguns projetos europeus né alguns pesquisadores já tive contato falando eu quero ter um projeto mas eu não quero coordenar isso é o fim do mundo é um trabalho tremendo coordenar uma rede tão grande né qual a sua opinião esse é o caminho projetos em rede ou talvez projetos menores que possam se agregar em torno de um tema o que você acha em relação a isso eu acho que vai depender do tema né professor contra o mosquito Aedes aegypti precisa de um batalhão e foi isso que a gente fez né e que a cada dia agrega mais mas é verdade que a gente achou um miolo de coordenação né nós fizemos uma co-coordenação com professores da USP de São Paulo Ribeirão Unesco Araraquara e a gente para poder co-coordenar isso junto mas tem várias outras instituições participando mas precisa de uma frente ali de comando né e isso a gente está fazendo junto mas recebendo amostra de outros lugares e que também está avançando por exemplo a Universidade Federal do Rio Grande do Norte não está coordenando mas está participando e o negócio está dando certo então acho que depende muito do projeto né mas não é fácil coordenar um projeto desse tem que estar assim disponível para poder ir gerenciando o andamento das coisas e você não pode deixar um dia né gerenciando obtenção de resultados e tudo o que precisa na mão para fazer e coordenando as pessoas eu acho que tem gente também muito experiente aí com a gente auxiliane que pegaram essa causa de controle do mosquito esse problema de saúde pública e estão fazendo que nem eu pegaram isso aí como assunto aí para trabalhar e resolver então foi preciso uma frente mesmo ok obrigado e um último aspecto em relação aos produtos que são gerados você vê algum conflito entre patente e domínio público patente ou esse conhecimento de comunidades e tal como você vê isso administrar isso é um problema você acha que é é possível administrar a questão de porque cortou um pouquinho de patente e domínio público né se existe algum conflito em relação a isso ou você acha que é uma forma não eu acho a decisão que a gente tem tomado né eu não tomei decisões sozinhas então foi junto aí com a coordenação do projeto mas era do que será domínio público e o que pode ser patente que a patente seja realmente algo que vá assim é para frente que aquilo ali não vai dar errado então nós vamos fazer aquela patente ali e isso aí vai ser importante e o que não precise de esperar isso ou seja que seja mais rápido para cair no domínio público que a gente pode entregar imediatamente para o governo esse protótipo para que ele seja produzido e a questão também que o o ministério descentralizou o recurso para a gente efetuar um trabalho que precisa ser resolvido que eles não podem efetuar que precisava ser feito dentro de uma universidade então é isso daí é melhor né que a gente tenha uma resposta rápida e que a gente está precisando né cada dia mais os casos de dengue estão aumentando então é isso mas a gente está analisando isso aí bem né o que que precisa ir para um lado e o que que precisa ir para outro lado e na realidade quem está fazendo isso é mais os pesquisadores o ministério como eu disse está meio perdido nesse assunto eu posso imaginar ok Laira muito obrigado pela participação né pelo convite e eu só agradeço estou satisfeito eu só queria fazer um comentário que eu descobri lendo o seu memorial né que nós temos um amigo em comum do passado o professor de violino dela foi meu colega de pré-primário primário né e foi o professor que estudou em ouro preto fez geologia o Marcelo Marim então eu descobri isso lendo o seu memorial né que nós tínhamos uma ligação e que então esse mundo tanto da ciência como uma coisa é um mundo pequeno realmente né misterioso né professor justamente então agradeço nós vamos fazer o seguinte nós vamos fazer o seguinte a banca agora vai passar para uma outra sala né espero que o Ricardo passe a gente para uma outra sala para a gente discutir um pouquinho e a gente volta daqui a pouco com o resultado da avaliação tá ok obrigada obrigada professor obrigado a você 20 minutos tá ótimo tá ótimo tá ótimo só um segundinho obrigada Ricardo obrigado Ricardo pelo apoio técnico você é a Lorena e o Ricardo pelo apoio aí em todo todo o processo ok até já gente eu tô em contato com a sala ou não só com você eu vou agradecer todos os presentes aqui eu não acompanhei o chat vou ver depois mas foi muito importante ter vocês todos tô vendo aí meus meus primeiros alunos aí ó meu filho pródigo José Rossi Mariana professora Dalene muito obrigada nossa becana de pesquisa Alice linda minha aluna também primeira aluna do Pbic junto com José Rossi esposa aí do meu parceiro né a gente também dá um de Santo Antônio no laboratório né do parceiro de Dias Chian os amigos eternos que fizemos aí no caminho da ciência meu filho Sebastião obrigada meu filho de estar aqui com a mamãe te amo muito Nashira nossa primeira aluna de doutorado os meninos do laboratório os professores da farmácia muito obrigada a todos professora ainda tem muitos anos pela frente na UNB nós vamos fazer muita coisa juntos obrigada professora Vanderlan pela sua presença professora tão inspiradora professor João Batista que tanto nos auxiliou aí que nos concebeu o espaço do CIEX no início os braços direitos que a gente encontrou no caminho muito obrigada professor João Batista nossos alunos de pós-toque nossos colaboradores obrigada a todos presentes obrigada Marcelo foi muito bom ter você aqui junto com a gente oh meu sobrinho querido lindinho lindo obrigada meu querido não sei se todos estão me ouvindo mas bom eu sou de uma eu comentei no início que eu era a criança número 4 de uma família de 10 filhos são os 9 irmãos onde 6 irmãos são professores é meio que nós nascemos um pouco para ser professor meus sobrinhos aí quando eu penso nos meus sobrinhos é é a frase do Pedro né tanto mar tanto mar com cheirinho de alecrim é a hora do descanso eles já decidiram eles que vão decidir eu tenho que agradecer alguns anjos que teve na minha vida eu tive muita sorte na infância eu tive anjos nesse meu caminho eu tive anjos também que cuidaram de mim obrigada Cris Ah Letícia querida obrigada de você estar aqui obrigada os professores da farmácia a a a a Obrigada, professora Cláudia. Estamos voltando. Laila, está nos ouvindo? Sim. Laila, está nos ouvindo? Sim. Sua imagem congelou um pouquinho, mas se você quiser talvez desligar e ligar novamente sua câmera, isso talvez reative o seu vídeo. Voltou? Está voltando. Está voltando. Está voltando. Voltou. Só falta o professor Zé Ângelo. Estou tentando. O Rio Grande do Sul é longe, a gente entende. Está muito frio. Está muito frio, congela a câmera. Congela a imagem, congela tudo. Enquanto o professor Zé Ângelo volta, Laila, descobrir aqui uma afinidade com o professor Renato, nós também estamos trabalhando já há alguns anos com arbovírus e desde o começo do ano com o SARS-CoV-2. Temos já várias das proteínas não estruturais expressas e os ensaios de atividade protease já estabelecidos. Se tiver substâncias interessantes aí que você acha interessante a gente testar, ou mesmo se quiser disponibilizar o banco só das estruturas, a gente já está com o pipeline de screening virtual com as estruturas dessas proteínas. Alvo, para de repente selecionar algumas substâncias, você depois manda para a gente testar aqui. Vamos fazer isso. É muito bom. Isso realmente é um trabalho de equipe, né? É um trabalho que a gente deve sempre buscar. Estou nessa também, hein, professor? Que dólar. É, pode mandar. Nós também. Nós temos também vários sequenciamentos que nós fizemos e estamos precisando proteínas também. Acho que todos os grupos estão mais ou menos trabalhando com aspectos relacionados, né, desse vírus. É. Porque é uma demanda que aparece, é uma demanda que apareceu e a gente não pode se omitir, né? Claro, com certeza. É. E a gente brinca sempre. Eu trabalhei sempre com vírus de planta e a gente brincava que vírus só muda de endereço, né? Só muda de célula. O resto é basicamente igual. Então, tentar combatê-los de várias formas e extrapolar de planta para inseto, para mamíferos, humanos, enfim, são questões de ajustes, na verdade. Pessoal, eu já não estou conseguindo botar a câmera, mas, enfim, já que a apresentação está no áudio... Pois é. Então, acho que a gente... Soziane, então a gente vai começar aqui a finalização, mesmo você não aparecendo, mas a gente sabe que você está nos ouvindo e você pode se pronunciar. Então, professor Alara, você viu que a nossa ausência foi rápida, né? De uma sala assim a outra. Isso significa, né? A facilidade, então, do julgamento de avaliar seu desempenho nos vários aspectos ligados ao professor titular, né? Então, a gente tem o prazer de anunciar que você foi aprovada no desempenho acadêmico, no seu memorial, com nota máxima, nota 10 em todas as avaliações de todos os revisores, né? Então, acho que isso é um momento importante da sua carreira, um momento atípico, você vai poder... Muita história para contar, você tem três filhos, então vou ter netos aí para você contar a história da pandemia e que você se tornou titular a partir desse momento em uma situação bastante suigênese, na verdade. Então, eu passo a palavra agora para os membros da Adapanca para uma finalização. Professora Suzana, por favor, para a sua observação. Bom, eu só tenho a agradecer poder participar desse processo hoje e constatar essa carreira tão bonita que eu venho acompanhando a Laila desde muitos anos como colega de sociedade e eu fico muito feliz pela sua carreira e eu acho que você está de parabéns e a universidade também. E eu acho que isso hoje, esse processo hoje, marca um momento na sua carreira que é de continuidade. Ela não termina aqui, como muito se comentou, que às vezes a promoção a titular representa a finalização. Aqui a gente vê que você está no auge e a expectativa é que continue por muitos anos nos brindando aí com toda essa energia, essa garra, essa força de uma mulher lutadora, uma mulher mãe de três filhos. e isso eu acho que a gente tem que te dar os parabéns duplo, né, por essa força toda que emana aí de dentro de você essa energia e essa emotividade toda, tá, se traduzindo aí em todo esse brilhantismo. Parabéns, Laila. Tô muito feliz por você e parabéns à universidade também, à UNB, por tê-la. Obrigada, Suzana. Ok, senhora Suzana, agora eu passo a palavra para o professor Glaucio, por favor, para se pronunciar. Foi realmente uma honra, um privilégio poder participar desse evento de hoje, ver com extrema alegria todo esse seu trabalho, toda essa balbúrdia que você tem feito no seu laboratório, na sua universidade, nas sociedades científicas, sustentando essa bandeira de que sem educação e sem ciência nós não teremos um país que seja desenvolvido, que seja justo. Nós temos que enfrentar esse momento duro de incompreensão por parte de muitos dos nossos governantes em relação à ciência, em relação à educação, em relação à universidade pública gratuita. e você tem sido, acho que um exemplo, um exemplo que a sociedade precisa e deve cada vez mais ver como é importante um trabalho na universidade, na formação de pessoas, na realização de pesquisas que têm impacto direto para a vida das pessoas. Então, foi uma honra ver isso acontecer hoje. Mais uma vez, a bandeira da ciência hoje foi aqui levantada. Parabéns a você, parabéns ao seu grupo, à sua universidade, à sua equipe. E reitero aqui as palavras da Suzana em relação a uma pesquisadora e mulher, né, com três filhos, com três filhos mudando de país, estando, né, tendo que estar no laboratório com 55 outros filhos de iniciação científica e cuidando de todos esses desafios e com todas as intercorrências que a vida vai apresentando aqui e acolá, algumas muito duras e que você, com grande galhardia, tem enfrentado, tem demonstrado. Então, é uma honra realmente ver o teu brilho e que a gente possa continuar desfrutando dessa tua dedicação e teu interesse pela ciência no Brasil. Obrigado. Parabéns. Obrigado, professor Glaucio. Muito obrigado. Professor Glaucio, muito obrigado. E eu passo a palavra agora ao professor José Angelo, por favor, para fazer o seu comentário final. Bom, eu continuo sem poder enxergar, mas, pegando então o espírito da Laila de resiliência, poderia ser pior, podia não estar nem falando e escutando. Então, pelo menos, estou falando e escutando, então, está bem, né? Não estamos tão ruim, mas não estou enxergando nada. E eu queria te parabenizar, Laila, e agradecer o convite extensivo ao departamento de farmácia. Fiquei muito contente de conhecer a profundidade, toda a trajetória e espero que um dia nós possamos comemorar pessoalmente, porque, afinal de contas, a gente ainda é do século XX, pelo menos no espírito. Muito sucesso, que é só dizer o que aconteceu na tua trajetória até hoje. E estamos aí à disposição para a gente continuar se encontrando, conversando e aproveito. Obrigado. Obrigado, professor Zanasi. Ficou mudando. Para ser justo, vou abrir para o Zé Realino também para ele falar na última intervenção dele, por favor. Bom, eu também reitero o que os membros anteriores falaram, professor Laila. Te parabenizo, né? Você, a universidade, o departamento, pelo seu trabalho e seu empenho aí na universidade. E foi um privilégio participar dessa defesa de memorial. E o que eu tenho mais é só parabenizar mesmo a sua carreira, o que você faz pela ciência no Brasil, na universidade e tudo. Parabéns e obrigado por tudo. Obrigada, professor Zé Realino. Ok, Laila. Então, eu abri a palavra para todos, agora eu vou abrir a palavra para você também, né? Para você fazer seus últimos comentários e dizer, eu queria dizer da minha honra de ter você como colega na universidade e agora pessoa titular também. Por favor. Obrigada, professor. Muito obrigado. Obrigada. Bom, é com alegria aqui que eu recebo esse título, né? Ter conseguido a fazer esse caminho, de ter conseguido a ficar bem, a preparar esse momento. Agradeço aí aos anjos da minha vida, meus filhos, que me ajudaram a poder estar aqui hoje, né? E é muito bom essa sensação de conseguir fazer o que também faz parte da carreira, né? Porque esse é o caminho que a carreira exige, né? Que você trabalhe até chegar nesse ponto e que possa estar disponível com esse título por muitos anos para poder continuar contribuindo com a universidade. Então, é também uma sensação de dever cumprido com a universidade, né? Que todos têm que fazer esse caminho, né? Que esse é o percurso que está projetado, né? Para um professor. Então, é muito bom poder chegar aqui, mesmo com os gaps do caminho, né? E ter ainda muito trabalho pela frente para poder tampar esses gaps, né? Fazer o que precisa e completar, né? E espero contribuir por muitos anos, uma responsabilidade de um projeto desse, mas também que é uma oportunidade, né? de carreira também, né? Para poder continuar formando todos esses meninos, né? É cuidando dos meninos em casa e muitas vezes a palavra professora escutada pelos meninos soa um pouco como mãe, como diz o Zuanazi aí, né? Nesse meio ninho aí que a gente faz. Mas é isso, é dosar isso tudo e tudo com muito amor e com muita dedicação, né? E com muito compromisso, né? Pela universidade e pelo Brasil. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito obrigado, Renato, né? A gente nem se conhece direito pessoalmente, mas o instinto divino aí nos uniu. no primeiro momento ele não poderia ser o presidente da banca e por acaso, né? Surgiu esse segundo momento e que foi também pela pandemia, né? De você ter saído e o Renato ser o presidente da banca. Eu estou muito feliz, né? E é muito, agradeço muito a Suzana que está aqui representando as mulheres das ciências aí, que tanto me inspirou, né? Que eu tanto ouvi, que eu até comentei no meu memorial como foi importante, né? Fazer parte da SPDC, como é importante ainda estar conselheira da SPDC no CEGEM, né? É uma luta, assim, diária e ultimamente sem descanso, né? Para a SPBC de tentar aí a influenciar porque o Brasil, né? Tome o caminho certo. E eu aprendi muito e ouvi muito de mulheres da SPBC. Ser mulher precisa estar em todos os lugares, né? Precisa de equidade de gênero para o mundo ser melhor e precisa assumir posições. E isso contribuiu, né? Com a coragem da gente ir fazendo as coisas, assumir compromissos e chegar aqui. Então, agradeço muito também a SPBC por esse momento. E agradeço o professor Zuanazi, que a gente conhece aí de alguns eventos, né? Muito bom discutir sobre os livros com ele. É muito interessante. E o professor José Realino, né? Que a gente já se conhece há mais tempo, por estar mais perto dos eventos da guinosia. E o professor Glaucios, né? Que eu tive a honra de conhecer na SPBC e de fazermos esse caminho aí pelo Brasil juntos na SPBC. Estou muito feliz, muito feliz mesmo. Agradeço ao Sebastián, ao Alantan, à Mariana, meus filhos queridos, né? Que sempre festejaram as vitórias do laboratório. No início, quando eles eram pequenos, como eu moro dentro do campus, os estudantes não tinham muito limite entre o laboratório e a casa, né? E os meninos vivenciaram isso muito, né? Eu lembro quando eles eram pequenininhos que saiu o primeiro artigo do laboratório, que eu falei, ah, saiu o primeiro artigo do laboratório, e eles pequenininhos, danara pular, festejar. E como esses meninos sabem disso, né? Depois dos projetos, eles faziam a maior festa, comemoravam, como eles acompanharam isso aí e aceitaram a mãe que trabalha e incentivavam e participaram, né? Tem um pequenininho, quando ele era bebê, ele acordava de noite, ele gritava mamãe não acordava, papai não acordava e ele chamava o nome da minha aluna. Então, era meio que uma família mesmo. E foi assim que eu fui fazendo as coisas e, bom, estou cumprindo aqui uma missão que um professor deve cumprir, né? Que é chegar a professor titular. E não foi sozinha, né? Foi um caminho aí feito por muitas pessoas, por muitos professores aí que me formaram, muitos amigos hoje, né? Professores Brasil afora que tornaram meus amigos e que me inspiraram. Eu agradeço a todos. Obrigado, professor Renato. Muito obrigado. Obrigado pela sua participação. E eu queria agradecer, fazer um agradecimento geral à Banco, especialmente, e a todos que participaram, né? E ouviram essa sua apresentação, que foi realmente emocionante. E parabéns, mais uma vez, né? Pela conquista e o trabalho está começando, né? A próxima etapa está começando agora. Você vai andar de bike hoje e tal e aí depois... Depois para recomeçar. Depois para recomeçar, tá ok? Então, eu acho que a gente encerra oficialmente, então, essa defesa, né? De memorial e os procedimentos agora burocráticos vão ser feitos para inserir no processo no SEI. Então, parabéns, né? Aprovação com nota 10 em todos os quesitos. A nova professora titular, a professora Laila. Aplausos. Obrigada, professor. Ok, gente. Então, acho que a gente se despede aqui, viu? Foi um prazer. Até a próxima oportunidade. Obrigada. Tchau. Tchau. Obrigada, Ricardo, do apoio técnico. É, Ricardo, muito obrigado. Obrigada, Ricardo. Grande apoio. Grande apoio. Isso aí. Obrigada, OND, por proporcionar isso. Verdade. Muito bem. Obrigada. Até a próxima. Até. Tchau. Tchau.